Música Boa noite a todos e todas, agora de verdade vamos dar início ao lançamento do nosso relatório bianual da Comissão de Trabalho, Seguridade e Legislação Social. Esse relatório condensa parte do nosso trabalho, seria um compêndio se nós fôssemos colocar todo o trabalho feito pela equipe da Comissão de Trabalho, pelos seus parceiros, todo o trabalho desses dois anos atravessados por uma pandemia mundial de Covid-19, todos e todas e todos aqui sabem o que nós vivemos nesse período e o impacto que isso teve na classe trabalhadora em todo o mundo, mas principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, um estado que já vinha com um processo de desemprego muito alto, mais 70% dos desempregados aqui no estado do Rio de Janeiro, um processo de precarização extrema da vida da classe trabalhadora, principalmente das mulheres e nesse caso com recorte racial, as mulheres negras com impacto ainda maior, também atravessando a população LGBTQIA+, nós tivemos um período muito duro, ainda estamos em pandemia, sabemos que esse desafio é um desafio que ainda vai nos acompanhar por um tempo, que bom que a gente passou por um período de obscurantismo, estamos atravessando esse período e certamente teremos um trabalho mais exitoso ainda do nosso sistema único de saúde, na vacinação das nossas crianças, no processo de vacinação anual, para que a gente, já sabedores e sabedoras, de que teremos que conviver com o vírus da Covid-19, possamos ter esse processo de vacinação efetivo. Mas nós sabemos o impacto disso tudo no estado do Rio de Janeiro, já tão combalido. Nós tivemos no decorrer desses anos, muitas audiências, muitas reuniões, processos que foram, para além de tudo, de muito diálogo, mas também para nós, de muito aprendizado, do impacto que isso trouxe para a assistência social, para a seguridade social como um todo, passamos por reformas, que bom, temos aqui o professor Mauro Osório, nosso companheiro querido, nossa referência aqui na LERJ, nosso coordenador da assessoria fiscal, e alguém em que a gente tem muita referência em pensar o desenvolvimento econômico aqui do estado do Rio de Janeiro, vejo aqui também o professor Bruno Sobral, também uma referência para nós, professor da UERJ, e que nos ajudou muito a pensar saídas, ou pelo menos sonharmos saídas possíveis para a situação do Rio de Janeiro. Então é um pouco disso que fala esse relatório, ele, como eu disse inicialmente, professor Mauro, vereadora Mônica Benício e demais aqui, ele não contempla todo o processo que nós produzimos nesses dois anos. Tivemos o primeiro relatório bianual, 2019 e 2020, também muito robusto, e esse relatório, como o outro, seria, como eu disse, um compêndio, uma bíblia, para que nós pudéssemos relatar toda a experiência, a discussão com o sistema, com o Sescop, cooperativas, o quanto o cooperativismo é importante para o desenvolvimento econômico, o quanto a economia solidária, a economia criativa, enfim, nós temos e tivemos uma série de diálogos, também as violações, principalmente com a nossa presidenta, que já está aqui à mesa, a presidenta Maria Isabel, do Sindicato das Trabalhadoras do Serviço Doméstico, o desafio de uma abolição inconclusa, que se descortina no corpo das mulheres negras, que são maioria no trabalho do serviço doméstico. Então, esse é um pouco do que vocês vão encontrar. Nós temos essa versão impressa, ela é muito inicial, nós, inclusive, estamos revendo algumas coisas, mas nós pedimos muito para o nosso pessoal da gráfica agilizar a impressão de alguns exemplares para nós essa noite, mas ele está disponível online também, para que vocês possam se debruçar, são dados muito atuais, os artigos do relatório são artigos muito bem construídos, o professor Mauro Osório aqui contribuiu, o nosso presidente André Siciliano, que vem também se debruçando com muito empenho na situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, também traz uma mensagem muito importante. Nós também produzimos um artigo e fizemos a questão de ter a nossa carteira de trabalho como símbolo do que é, para mulheres negras como eu, o mundo do trabalho que ele representa. Então, nós vamos ouvir um pouco dos parlamentares, das parlamentares, dessas pessoas que são autoridade no tema, um pouco do que elas vêm produzindo e do que significa para elas hoje uma coisa que nós discutíamos muito na nossa mandata com a nossa equipe da jurídica, as condições da classe trabalhadora no Estado do Rio de Janeiro. Isso, para nós, é uma luta constante, isso, para nós, é condição para pensarmos saída. Olharmos para a condição da classe trabalhadora nesse século em que o mundo do trabalho é completamente diferente de tudo que nós vimos. Nesse mundo pós-pandemia ou em pandemia, o trabalho se transformou, continua se transformando, o que significa a precarização das juventudes com a uberização do trabalho, com um aprofundamento das violações. E, para finalizar minha fala, não há maior violação de direitos humanos do que nós vivemos nesse tempo no mundo do trabalho, onde um entregador entrega comida com fome. Então, esse mundo do trabalho é essa realidade concreta, são essas condições da classe trabalhadora no ano de 2022 que nós usamos, nesses últimos anos, como norte, olhando em perspectiva 2021 e os anos anteriores, com uma pandemia no meio. Muito obrigada pela presença de todos e todas ao longo da nossa cerimônia. Nós vamos evidenciando quem está presente, vamos abrir para saudações, porque para nós é importante ouvir. Muita gente que está aqui participou de audiências, nos ajudou a construir audiências, nos ajudou a construir a cartilha do orçamento. Sem orçamento não tem política. Então, nós nos debruçamos sobre esse tema tão importante no Brasil, no final da década de 90, no início dos anos 2000, com os governos do Partido dos Trabalhadores, discutindo orçamento participativo. E nós revisitamos essa experiência para discutir essa questão do orçamento com as mulheres e com a população LGBTQIA+. Agradecer a Camila Marins, que nos ajudou bastante também, toda a nossa equipe de gênero, enfim, toda a nossa equipe. Muito obrigada. Que tenhamos uma bela cerimônia, que possamos guardar o que nós ouvirmos aqui, para que sirva de ferramenta para a nossa luta diária. Se o antirracismo é uma luta constante, que atravessa o mundo do trabalho, a transformação e a dignidade no mundo do trabalho precisa ser para nós uma luta constante. Muito obrigada pela vinda de cada um e cada uma, que não ficou com medo da chuva, venceu o medo da chuva e está aqui. Obrigada. Choveu bastante, não é? O pessoal deve ter ficado com medo, não é? Porque choveu bastante. Choveu a berça. Bom, gente, nós vamos começar. Eu quero ressaltar aqui que a nossa companheira, deputada enfermeira Rejane, também muito atuante, vice-presidenta dessa comissão, não pôde estar por conta de compromissos, não sei se ela consegue chegar, mas agradecer o empenho de todos os deputados e também da nossa vice-presidenta, muito atuante, enfermeira, trabalhadora, servidora da saúde, e que se empenhou em muitas lutas juntamente conosco. Antes de nós abrimos para as falas, nós vamos ter uma intervenção cultural com a nossa presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, Maria Isabel. Boa noite a todas e todos. Eu sou Maria Isabel Monteiro, presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui do município do Rio de Janeiro. e quero agradecer as pessoas que compõem aqui essa mesa, quero agradecer a pessoa da deputada Mônica Francisco, a vereadora Mônica Benício, e todos que aqui estão. Já agradeço desde já por estar participando aqui desse dia da apresentação do relatório Bienal 2021 a 2022. Então, para a gente, para nós, trabalhadoras domésticas, é muito importante estar participando de toda essa criação, porque nós, trabalhadoras domésticas, ficamos muito isoladas durante anos, e ainda somos ainda uma categoria que trabalha totalmente isolada. E quando se fala de direitos, direitos humanos, direitos trabalhistas, a categoria de trabalhadora doméstica é uma das mais prejudicadas. Uma porque a trabalhadora doméstica, ela trabalha no ambiente com os empregadores, com os próprios empregadores. ela não tem diálogo com colegas de trabalho, como nas empresas, em escritórios. E isso faz muita falta, aquele burburinho com os colegas de trabalho. Então, a trabalhadora doméstica, ela acaba absorvendo muito aquilo que o patrão diz. Ela não consegue buscar os seus direitos. Mesmo elas sabendo que têm direito, elas ficam com medo de perder o emprego e indo mais pelo aquilo que os empregadores falam. Então, assim, Mônica, eu te agradeço por dar esse espaço a todas as categorias de trabalhadores mais prejudicados que os trabalhadores, os trabalhadores mesmo que fazem o trabalho para que o nosso Estado, falando aqui a nível estadual, para que o nosso Estado funcione, são os trabalhadores menos favorecidos, que é a categoria da saúde, a categoria de doméstica, a categoria dos entregadores. Como você disse na sua fala agora há pouco, os entregadores, eles trabalham com fome. Entregadores de comida trabalham com fome. Não fica para trás também. As trabalhadoras domésticas, muitas das vezes, elas trabalham também com fome, que muitos patrões não permitem que as trabalhadoras domésticas se alimentam no trabalho. Então, isso é muito triste para a nossa categoria, para a categoria que leva esse país nos braços a trabalharem com fome. Isso é triste, isso não é digno. Isso é muito desrespeitoso com os trabalhadores menos favorecidos. Eu falo menos favorecido, porque os mais favorecidos, eles ganham o suficiente para irem no restaurante se alimentar. Agora, a categoria que ganha o salário mínimo não tem condições nem de comprar cesta básica e ainda tem que trabalhar com fome, o pouco que ganha tem que sustentar a família. É isso que eu... É a minha contribuição aqui nesse momento. Muito obrigada, Maria Isabel. Eu vou usar dois minutinhos da sua fala. Eu fui empregada doméstica durante muitos anos. Meu último trabalho no serviço doméstico foi em 2002, quando eu saio do trabalho no serviço doméstico e vou trabalhar com uma agente comunitária de habitação. E essa é uma realidade. Eu trabalhei em uma casa durante muito tempo e trabalhava o dia inteiro com fome, tomando só café, quer dizer, eu não ficava com fome. E essa é uma realidade ainda hoje. 2022, sem contar quantas trabalhadoras idosas são e foram resgatadas nesse período pandêmico, e ainda continuam sendo resgatadas. Inclusive, tivemos a justificativa do Ministério Público do Trabalho que o Dr. João Bertier é um parceiro, está sempre presente. Infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco, mas é um parceiro muito lutador nesse sentido, como todo o MPT, em garantir, você sabe bem, como presidenta de um sindicato que faz tanta diferença e fez tanta diferença nesse período. E nós ainda vemos pessoas que são figuras públicas, públicas, midiáticas, dizendo que ganharam trabalhadoras do serviço doméstico, mulheres negras de presente, de casamento. Então, essa é uma realidade que nós precisamos combater ainda hoje, Brasil de 2022. Berti, tinha que ser, tinha que ser da família, que é um parceiro, você sabe disso, um lutador, um grande amigo e parceiro. Então, passo a palavra imediatamente à nossa vereadora, Mônica Benício, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, a todos e a todas. Obrigada, deputada Mônica Francisco, que eu carinhosamente chamo de xará. Parabenizar, Mônica, primeiramente, o seu trabalho nessa comissão, sendo a primeira mulher negra a presidir a comissão do trabalho. Nós, mulheres que ocupamos o espaço do parlamento, que sabemos por muitas vezes que esses espaços, Mônica, são, na verdade, um pacto do que a masculinidade tem na sua vertente mais tóxica. Então, imagino quais tenham sido os desafios do seu trabalho numa comissão como essa, num período como esse, onde a gente atravessou e atravessa ainda esse período pandêmico, que se agravou ainda mais a situação no estado do Rio de Janeiro, colaborado ainda com a negligência e inadimplência de um presidente que acentuou o agravamento da pandemia, um governador que colaborou com isso também. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo esforço que sua mandata fez de aquilombar o estado do Rio de Janeiro e essa casa. Sabemos que são muitos desafios. E, como você mesma diz, sem orçamento não tem política. Nós estamos na Câmara Municipal nesse momento também, atravessando a discussão do orçamento da cidade. E é sempre um desafio quando a gente coloca o recorte de gênero, raça e classe para poder falar sobre o orçamento público. E estava aqui ouvindo o Isabel falar, e você depois quando reforça, esse lugar da empregada doméstica. Minha mãe, antes de ser costureira, era empregada doméstica e deixou de ser, porque não tinha com quem deixar os meus irmãos e precisava levar para o trabalho. E a patroa dela havia pedido para deixar o meu irmão trancado no banheiro durante o período de trabalho. Então, são inúmeros esses relatos. E aí chega a gente em 2022, com essas histórias se repetindo, infelizmente. A nossa luta é uma luta constante por igualdade salarial, por condições dignas de trabalho para toda a população. E a gente sabe que as mulheres, principalmente, sobretudo as mulheres negras, são as mais vulneráveis dentro da nossa sociedade quando se trata desse recorte. Então, muito importante o trabalho da sua comissão, que você presidiu com excelência. Eu, enquanto moradora dessa cidade, desse estado, agradeço a sua atuação. Acho que essa cartilha, inclusive, não dá conta de todo o trabalho que foi feito, mas é, sim, um esforço expressivo e muito necessário, importante para nós. Então, parabéns pelo trabalho. Que a gente possa utilizá-lo como ferramenta de uma transformação social, que, de fato, é uma luta constante. De já, eu peço desculpas, caso não possa ficar até o final da sessão, porque vou ter um outro compromisso. Então, se precisar me ausentar antes, parabenizo a presença de cada um e cada uma aqui também, porque essa luta é coletiva. E o fato da presença de vocês aqui hoje, sem dúvida, não é só sobre o reconhecimento do trabalho da Mônica, mas sobre a necessidade e o desejo de vocês também de transformarem o nosso estado do Rio de Janeiro em uma sociedade melhor. Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Eu não posso deixar de falar. Eu não sei, meus filhos fazem terapia lá, mas você falou da sua mãe, que a patroa pedia para trancar o seu irmão no banheiro, para não dar trabalho. Aí a gente lembra do Miguel, filho da Mirti Renata. E eu lembro dos meus filhos, que eu levava e escondia no armário do quarto de empregada, porque não tinha creche, ou, às vezes, meus filhos sempre estudaram no Brizolão, foram alunos de CIEP, e dia todo. Então, quando não tinha aula, difícil. Não tinha, não tem. Então, o quanto é importante na política para as mulheres, e você é parte da comissão técnica também, comissão das mulheres, da Câmara de Vereadores e Vereadoras do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, sabe o quanto essa rede de apoio, o quanto o Estado precisa garantir para que mais postos de trabalho, inclusive, sejam abertos para mulheres que vão continuar fazendo esse trabalho do serviço doméstico. Então, essa realidade é uma realidade que atravessa as nossas vidas. Por isso é tão importante a diversidade no parlamento. Quando falamos isso, não estamos falando isso apenas como uma frase panfletária. É importante a diversidade no parlamento porque ela traz essa carga de experiências da vida concreta que o parlamento precisa para incidir, de fato, nas políticas reais, para a vida das pessoas reais. Eu quero conversar agora e ouvir um pouquinho o nosso companheiro, professor, doutor, nosso queridaço amigo, virou amigo. ele costuma brincar, vou falar. Eu fico bebendo um pouco ali, lendo as coisas que ele manda por WhatsApp, para a gente falar, olha, professor, estou ficando mais sabida contigo. Ele falou, olha, eu acho que o pessoal agora está virando um partido sério. Você falou isso, os presidentes estão ali. Estou falando, falei que eu ia te expor. Mas, olha, eu quero passar agora a palavra para o nosso companheiro, professor Mauro Osório, que é o nosso coordenador da assessoria fiscal da Alerj, que tem produzido tantas leis importantes e tem ajudado o Estado do Rio de Janeiro nesse período tão difícil de recuperação fiscal, nesse período em que o Rio de Janeiro ainda vem sofrendo agora com uma discussão quente sobre a redução do ICMS. A gente amanhã vai ter um colégio de líderes quente sobre esse tema. Então, a gente quer ouvir nosso querido professor Mauro Osório. Você dispõe aí de sete minutos para falar. Por favor, fique à vontade. Qual você quer? Pode usar esse. Pode usar esse. A Mônica me botando aqui numa saia justa aqui, não é mais? Saudar a Mônica Francisco, Mônica Benítez. E ela estava falando aqui do João Bertier. João Bertier é meu primo, o avô dele, que criou ele. Era um general, na época que esse país ainda tinha general de esquerda, ele era um general marxista. E o Chico Alecá era vizinho dele, e ele ia levar roupa para o Chico Alecá, o Chico Alecá preso lá na Barra de Mesquita, na época da ditadura militar, enfim. E eu fico emocionado de estar aqui, Mônica. E eu estava lembrando também, quer dizer, vendo aí a Mônica Benítez e a Maguiere, que até hoje a gente não sabe quem mandou matar a Maguiere. Eu tenho uma filha que faleceu, eu tenho dois anos, que era policial, falando das criadoras policiais antifascistas, e ela me falava sobre a polícia no Estado do Rio de Janeiro, que é uma coisa também extremamente complicada, que talvez tenha a ver com o fato de não terem descoberto até hoje quem matou a Maguiere, quem matou o Anderson. Então, eu acho que a Mônica Francisco, ela é um brilho para o parlamento, para a LERJ, que tem tanto que melhorar, que melhorou muito com o André Cigano, a verdade é essa. Eu sou uma pessoa que escrevo sobre o Estado do Rio de Janeiro, muita gente, muitas vezes, não é Bruno, dizem que eu sou pessimista, mas a questão não é essa, a questão são os números, a questão são os dados, e com todas as críticas que eu tenho, quer dizer, ao que tem ocorrido no Estado do Rio de Janeiro por décadas, o André teve a coragem de me convidar para ir para cá, me dar a liberdade para montar uma equipe, me dar o mandato, eu nem precisei correr atrás de voto agora, Mônica, eu tenho mandato aqui até 2024, na assessoria fiscal, esse negócio de voto é muito difícil, mas, enfim, mas falar um pouco para vocês, o trabalho da Mônica é absolutamente fundamental, espero que ela volte para cá, espero que ela topifique a candidata a vereadora, e as duas Mônicas continuarem, passarem a estar lá na Câmara dos Vereadores, eles precisam de mulheres de coragem, mas eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, ele tem uma crise muito pesada, nós somos, o Estado do Rio de Janeiro já está, o Brasil, com todo o problema que tem, que a economia brasileira rasteja, ainda tem uma taxa de desemprego muito alta, mas já está gerando algum emprego, e o Estado do Rio de Janeiro, Mônica Benício, ainda tem, desde 2015, nós perdemos meio milhão de empregos, meio milhão de empregos. Eu nunca vi tanta gente pedindo comida nas ruas do Rio de Janeiro, sinceramente, ontem parece que teve duas moças que foram agredidas lá em Copacabana, está no jornal, até uma amiga minha conhece elas, porque um garoto pediu comida, e as pessoas não pedindo comida, não estão nem pedindo dinheiro, estão pedindo na porta do supermercado, pedindo para a gente comprar um litro de leite, para comprar um quilo de feijão, então é uma crise, é uma crise estrutural muito profunda, nós somos a economia que menos cresceu desde os anos 70, viga e mexe, alguém fala que agora está melhorando, mas continuamos no circo vicioso, agora saíram agora, semana passada, Mônicas, os dados de todos aqui, todas e todos estão aqui, saíram os dados do PIB, o Estado do Rio de Janeiro passou da terceira posição em termos de PIB por habitante para a sexta posição, nós fomos ultrapassados por Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós somos pelo PIB, desde 2002 até 2020, o que menos cresceu, nós temos indicadores do ponto de vista social, que são indicadores péssimos, mortalidade materna, nós temos o pior índice entre todas as unidades federativas do país, de onde que vem essa crise? que é uma crise sistêmica. Nós temos um problema aqui, nós perdemos a capital, não teve compensações, e quando vem o golpe militar de 1964, e hoje nós vemos tanta gente viúva pedindo ditadura militar, o Estado do Rio de Janeiro, ele foi talvez o Estado mais prejudicado com o golpe militar de 1964. Aqui, os militares e a ditadura, ela não se militou a caçar a esquerda, ela caçou também a direita, porque o caso da Serda, quando viu que não ia ter eleição em 1965, ele também vai para a oposição, faz a frente ampla com o Gisselino e com o João Goulart, e todos os acerdistas foram caçados. E aí surge uma lógica de clientela, Mônica, que vai virando uma lógica de máfia, e foi isso que matou a Marielle. Isso que nós precisamos superar, e por isso que é tão difícil descobrir quem matou a Marielle. Então, eu acho que o mandato aqui da Mônica, nesse Estado, que é a lógica política, se desestruturou particularmente. Por que Eduardo Cunha é do Rio de Janeiro? Por que Roberto Jefferson é do Rio de Janeiro? Sem falar do clã Bolsonaro. Quer dizer, isso tem uma história, quer dizer, tem escritório do crime no Estado do Rio de Janeiro, tem controle territorial, como não tem em nenhum outro lugar do Brasil, tudo tem uma história, a gente precisa discutir essa história. Eu acho que o trabalho da Mônica aqui na LEP foi fundamental para a gente estar discutindo esse Estado do Rio de Janeiro, discutindo essa história e procurando superá-la, o que não é fácil, mas a gente vai precisar superar isso. Esse circo vicioso, que já matou a Marielle, que diretamente matou minha filha, de doença autoimune, que eu acho que teve a ver com o estresse de todo o tempo que ela ficou na polícia, como mulher, como uma pessoa de esquerda, como uma pessoa honesta, não é fácil. E nós temos que trabalhar para superar isso. Eu acho que esse trabalho da Mônica, e você é muito sintético, sintético, é um trabalho fundamental para a gente estar conseguindo entender o Estado do Rio de Janeiro. Nós também não temos tradição de reflexão no Estado, na cidade. Nossa mania é pensar no Brasil. Outro dia eu estava vendo, tem um grupo chamado Copas Pelas Diretas e Pelas Diretas, que é um grupo bastante legal, que a gente esteve lá discutindo com eles. Mas a gente vê, Bruno, por que eles criaram um grupo, não falam em Rio de Janeiro. O grupo Copas Pelas Diretas e Pelas Diretas, eu nem falei isso com eles, estou cometendo aqui uma... Discuta soberania nacional. Então, a gente precisa, no Rio de Janeiro, e a Mônica fez isso aqui, a Mônica Brilhista tem certeza que está fazendo lá na Câmara, aliar a nossa tradição de pensar Brasil de mundo a pensar regional, a pensar as nossas particularidades. Por que a gente tem controle territorial de milícia, como não tem em outro lugar? Onde é que veio isso? Vamos estar discutindo, porque a gente tem feito muitas discussões com o Eduardo Soares, trazendo mais gente, trazendo o pessoal da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, mas é isso. Parabenizar a Mônica, é uma alegria estar aqui também com você hoje na mesa, Mônica Benício, e que a luta continua, e você vai continuar na luta política, e com o mandato, e vamos tocar em frente, e vamos trabalhar para entender melhor esse Estado, e conseguir tirar ele desse círculo vicioso, e colocar ele no círculo virtuoso, e sair da situação vergonhosa, quando o Brasil já criou agora, nos últimos dois anos, dois milhões de empregos, é pouco perto do que se precisa, mas nós ainda estamos devendo, perdendo meio milhão de empregos no Estado do Rio de Janeiro. Não vamos cair nessa conversa fiada de qualquer coisinha que acontece, diz, agora é o momento mágico, agora já superamos, é hora da virada, agora já tem crescimento contratado. Não. Nós estamos na merda, gente. A verdade é essa. Se o Brasil está na merda, o Estado do Rio de Janeiro está mais ainda. Então, nós precisamos entender o nosso Estado, me desculpe a expressão aqui nesse plenário, ainda bem que eu tenho mandato, não é, Bruno? Mas nós precisamos ver como nós saímos dessa situação, como tiramos o Brasil da situação, ainda bem que nós tivemos o presidente Lula aí reeleito, voltando, com certeza vai fazer uma excelente gestão, e nós precisamos ver se o Brasil está em uma situação muito complicada do Rio de Janeiro, com certeza é pior. E vamos à luta e vamos mudar isso. Parabéns, Mônica, pelo relatório, pelo trabalho, e é uma alegria estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada, sua presença aqui. É brilhante o nosso evento, e a gente sabe o quanto é importante para nós continuar fazendo essas conversas. O professor Mauro também é muito acessível, isso é muito importante, esse pessoal da economia. Brincadeira, brincadeira. Mas é uma pessoa muito acessível, é importante para que a gente possa acessá-lo sempre que necessário, para pensar o Rio de Janeiro, pensar esse Estado tão sofrido. A gente precisa repensar, inclusive, provocar os nossos parlamentares federais, as nossas parlamentares, a pressionar agora, nesse novo governo, com novos ventos, a rediscussão do Pacto Federativo. A gente precisa discutir isso. Isso é condição sine qua non para a gente avançar nesse processo de recuperação real que o professor falou aqui. Quero convidar a nossa vereadora Luciana Boatê para fazer... Cadê a Lua? Ela estava aqui, veio aqui, pulou. Colega do Mauro. Agora minha colega também. Agora, é verdade, está vendo? Não sou você, não. Está vendo, professora? Obrigada, Luciana, professora Luciana, agora vereadora Luciana Boatê. Vai fazer o uso da palavra. Tem uma aguinha aqui. Obrigada, Lúcia. Pronto. Pronto. Alô? Bom, boa noite a todas, todos e todes. Eu queria, em primeiro lugar, saudar nossa querida deputada estadual, Mônica Francisco, acho que esse e dos demais componentes da mesa, saudar a importância desse lançamento do relatório, que eu estava aqui dando uma lida, da importância, Mônica, desse trabalho imprescindível que você realizou à frente da Comissão de Trabalho, Regulação Social e Seguridade Social da LERJ. Eu penso, Mônica, que essa comissão é central nos maiores problemas que enfrentamos no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, esse relatório é um mapeamento, não é só uma prestação de contas de uma equipe, de um trabalho de Mônica Francisco, como deputada estadual, e da equipe, também, que eu queria parabenizar. É um trabalho coletivo. É importante reconhecer o trabalho coletivo de trabalhadores e trabalhadoras do mandato aqui que contribuíram para esse resultado. Mas eu entendo que a maior importância, Mônica, é da centralidade que você conseguiu dar nessa comissão aos mais graves problemas, os enfrentamentos necessários que foram feitos ao longo do seu mandato. E aqui, no caso, nesse relatório bianual, nos últimos dois anos. Vendo esse relatório, percebemos como foi árduo o trabalho dessa comissão, pois são variados temas, mas, em especial, eu queria destacar aqui a preocupação da deputada estadual Mônica Francisco com a questão das trabalhadoras mulheres e das trabalhadoras mulheres negras. Porque sabemos que nessa crise, nesse processo pós-pandemia, e o que foi a pandemia, e quem foram as mais afetadas por essa pandemia, por essa crise econômica, e sabemos que foram as mulheres negras, são as mulheres trabalhadoras, em especial as mulheres negras, que foram alvo da ausência de política e o destaque que o relatório dá a essa questão do mundo do trabalho. Porque a gente falar aqui de uma questão, de uma comissão do trabalho, é pensar essas trabalhadoras que são não só exploradas, já mesmo como remuneradas. A situação hoje do mundo do trabalho é uma exploração, mesmo como se tem formalidade, quando se tem uma contratação ainda que precária. Mas nós estamos falando de trabalhadoras, em especial aqui, que, nesse momento da pandemia, sequer tiveram condições de trabalho ou de acesso a algum tipo de remuneração. São as trabalhadoras informais, são as trabalhadoras domésticas também, saudar que a importância desse recorte do relatório. E dizer, Mônica, terminando que acho que a gente tem que aqui também fazer uma homenagem a você, por sua história, por seu trabalho, por tudo que você representa, e continua representando, no pessoal, na política carioca, na política do Estado do Rio de Janeiro, e dizer que esse reconhecimento é coletivo e o trabalho que você apresenta é um dado concreto do que nós já acompanhávamos o seu trabalho, nós já reconhecíamos. E, Mônica, com esse relatório, com essa prestação de contas, só reforça justamente a importância e a entrega desse resultado de um trabalho tão árduo. Então, Mônica, parabéns. Eu acho que você tem aqui, traz para nós também os desafios, com esse relatório, dessa contribuição para esse pós-pandemia, para esse momento posterior. E, Mônica, estamos juntas, eu quero te dizer aqui também da minha admiração por você, do reconhecimento, nós que nos conhecemos ainda, no mandato de Marielle, dizer dessa história linda que Mônica traz, e dizer da importância de termos Mônica Francisco aqui conosco, desse trabalho, essa incansável deputada estadual. Então, parabéns, Mônica, parabéns, equipe da mandata que lomba Mônica Francisco, a todas e todos que contribuíram para esse trabalho e que representam aqui na figura de Mônica Francisco a resistência necessária da mulher negra socialista, de esquerda, e que está aí também muito bem representando o pessoal, o nosso partido, aqui também que tem essa representatividade na figura da Mônica. Então, obrigada, boa noite a todas e todos. Uma honra para mim estar aqui. Mônica, um beijo grande e obrigada. Obrigada, Lu. Importante ressaltar aqui, quero também fazer menção à presença do nosso companheiro Jackson, nosso Jack aí. Oi, Jack, faz assim, também foi um dos coordenadores da Comissão do Trabalho, contribuiu bastante para a gente pensar, já tinha falado da Camila também, pensando o orçamento, é importante essa contribuição e essa fala da Lu, lembrando que sem o trabalho coletivo você não consegue, não existe trabalho de um homem nem de uma mulher só, é um trabalho coletivo, um trabalho importante, dessas cabeças todas. E eu já quero convidar a nossa companheira Ivanete, Ivanete, querida, Ivanete Silva, representando o Fórum de Mulheres de Caxias, de Duque de Caxias. Boa noite a todos, todas, todos e todos, dizer também do imenso prazer de estar aqui convidada e fazer uma representação das mulheres, não só de Duque de Caxias, mas da Baixada Fluminense, no dia do lançamento desse relatório, que demarca, inclusive, nesse período agora, do novembro negro, dentro dos 21 dias também de ativismo, de combate à violência contra a mulher. Faço o destaque desses dois momentos, primeiro, por saudar a primeira mulher negra presidente dessa comissão de trabalho. A Mônica, ela não só traz toda a sua vida para esse lugar, como bem disse Luciana Boatê, mas ela coloca no mandato as demandas dessas mulheres, principalmente das mulheres negras trabalhadoras, e do quanto elas são afetadas por essa política de Estado que já vem há muito tempo, como foi bem detalhado aqui. Então, o mandato da Mônica Francisco, ela pauta por um reflexo da própria vida dela. E isso para a gente, que está na Baixada Fluminense, que faz parte da região metropolitana, isso é muito fundamental, que é ter uma parlamentar que não só a pauta, mas também constrói documentos, escreve documentos, para que a gente possa também fazer uma reflexão do quanto que a política daqueles que são eleitos nos afetam diretamente. O dia a dia das mulheres trabalhadoras e das mulheres negras passa todo dia por essa casa, quando os projetos são votados, quando o orçamento é votado. E aí, vê a Mônica Francisco aqui, porque muitas vezes o parlamento, o próprio movimento, olha para nós, mulheres e mulheres negras, como se a gente só pudesse falar daquilo que é do movimento negro. Mas não. A Mônica fala de economia, ela fala da questão do mercado de trabalho, ela traz pautas, que são pautas essenciais e decisivas para que a gente tenha uma vida digna. Então, esses quatro anos, a Mônica não só construiu, produziu, articulou política, na capital e para fora da capital. E a Mônica, ela esteve presente em muitas atividades, no meu município, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, um mandato que dialogou direto com a população, que viu de perto essa condição onde o povo trabalhador e pobre foi tão afetado, não só pela pandemia, que aprofundou ainda mais isso tudo, mas também construiu essa escrita também de forma coletiva. Então, Mônica, esse é um mandato e que eu ouso dizer que é um mandato que continua. Por mais que a gente não esteja na estrutura da casa legislativa, ela continuará em movimento, atuando junto aos movimentos sociais e levando esses debates que são do nosso cotidiano, principalmente pensar a economia do Rio de Janeiro, o orçamento, e disputar esse orçamento por aqueles que estarão aqui na casa. Então, tenho certeza que daqui a dois anos a gente tem de novo uma parlamentar, mesmo que seja na capital, mas dialogando também com o estado do Rio de Janeiro. Para que a gente não repita, ou pelo menos continue impulsionando, mudança nos dados. Porque, infelizmente, ainda hoje é a população negra que aparece nos dados mais elevados relativos a trabalho desprotegido e taxa de desocupação. E, ao contrário, as taxas mais altas, não, extremamente reduzidas, quando se trata dos dados sobre ocupados, rendimento médio mensal e atuação em cargos de direção e chefia. E a gente está falando da população negra. Então, para deixar essa marca aqui, dessa parlamentar que segue como referência para a gente, de mulher negra, trabalhadora, socialista, que representa esse nosso partido e que continuará atuando com a gente para o estado do Rio de Janeiro como um todo. Obrigada. Quero deixar um convite, Mônica, aqui para você, que foi o mesmo que entreguei para a vereadora Mônica Benício. Agora, no próximo dia 8, o Movimento de Mulheres de Caxias vai estar fazendo uma audiência pública na Câmara Municipal sobre as demandas também das leis que falam, que versam sobre política pública para mulheres daquele município. E Mônica é uma pessoa que ajudou o movimento de mulheres daquela cidade a construí-lo. Então, nada mais justo de tê-la de novo lá com a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, Ivanete. Parabéns lá pelo trabalho coletivo das mulheres. Quero convidar nosso companheiro Mário Barreto, presidente estadual do PSOL, para fazer uma saudação. Obrigada, Mário, pela sua presença. É importante que os partidos de esquerda são taxados como partidos que historicamente não discutem desenvolvimento econômico, que estão distantes desses temas, que falam muito bem de direitos humanos ou da chamada pauta identitária. E a gente mostrou na Alerje que é importante e que, sim, a gente discute desenvolvimento econômico, a gente quer aprofundar essa discussão cada vez mais, porque a gente entende que, se há maior violação de direitos humanos, ela está nas condições da classe trabalhadora. Isso passa pelo tema que é um dos mais importantes, que é a economia. Tem dois economistas agora aqui, um da esquerda e um à direita, mas só por força aqui, o professor Mauro te jogaram aí do meu lado direito. Brincadeiras. Mário, por favor, muito obrigada pela sua presença. importante esse momento. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Mônica. Boa noite à mesa. Eu acho que as falas da companheira Luciana e da companheira Ivanete já foram muito felizes, eu acho, sobre o trabalho dessa comissão. Essa mandata e essa presidência dessa comissão assumiu uma comissão num momento central para o Rio de Janeiro. Um momento de crise muito profunda, econômica, política e social. Um momento em que a fome voltou a ser o tema central das nossas discussões. Um momento em que o Rio de Janeiro passou pelo ataque de um governo federal que tinha pouca preocupação de recuperar as condições econômicas do Estado, garantir o combate à fome, mas tinha mais preocupação com a aplicação de um programa econômico ultra neoliberal descido direto do Ministério da Economia do Paulo Guedes. Eles se preocupam com a questão fiscal, mas não se preocupam com a qualidade de vida do conjunto da população do Rio de Janeiro. E essa mandata e essa presidência trouxeram para a comissão do trabalho uma postura, uma afirmação de que a saída dessa crise necessariamente vem de baixo, necessariamente vem dos mais pobres, necessariamente vem dos trabalhadores e das trabalhadoras. E isso passa pela articulação de raça, classe, gênero e uma aproximação com a vida real das pessoas. Essa foi uma comissão do trabalho que dá muito orgulho para o pessoal. porque é uma comissão que conseguiu se aproximar dos movimentos sociais, nas audiências públicas nos territórios, conseguir trazer o conjunto dos movimentos para dentro da Alerje em diversas lutas. Eu não quero ser injusto, mas foram todos os debates que a gente teve aqui nessa casa com relação à reforma da Previdência, com relação à reforma trabalhista, com relação aos jovens aprendizes, com relação aos trabalhadores da CEDAI, com relação à agricultura familiar, com relação ao conjunto de movimentos que estavam colocados e que encontraram na Comissão de Trabalho um espaço para fazer uma discussão política sobre os rumos do Estado. Ou seja, a situação econômica do Rio de Janeiro durante a presidência dessa mandata e durante essa presidência da Comissão do Trabalho foi uma comissão aberta para que os movimentos discutissem a economia do Estado, e não só os parlamentares da Casa, e não só o governo estadual, conseguisse trazer o conjunto dos movimentos. E nós, do PSOL, temos muito orgulho, Mônica, de ter Estado junto a você nessa construção e de seguirmos nessa construção para os processos futuros. Eu acho que isso é essencial não só para um mandato ou para uma legislatura, isso é essencial para a recomposição e reaglutinação do conjunto dos movimentos, do conjunto das lutas no dia a dia. Então, agradecer um pouco, não só pelo papel cumprido na comissão junto aos movimentos, mas por você ter se disposto num momento de violência política, principalmente violência política de gênero, tão chancelada por quem estava na presidência da República, ter se disposto a vir para esse plenário e fazer debates que foram fundamentais com muita serenidade e firmeza. Como nós enfrentamos um impeachment de um governador nessa casa, como nós nos colocamos durante toda a discussão do regime de recuperação fiscal. A contribuição que você trouxe para o PSOL de um partido que está à disposição para tocar a luta dos trabalhadores, mas também trazer para essa casa uma afirmação de um projeto político alternativo vindo dos debaixo. Essa é uma contribuição que nós, do PSOL, consideramos inestimável. Inestimável. E que seguirá para frente nas construções futuras, nessa casa e em outras casas legislativas. Então, da nossa parte, Mônica, um agradecimento pelo que foi a dedicação dessa comissão à luta dos trabalhadores, que representou a todos e todas as filiadas do PSOL nesse período. Então, agradecer à comissão, agradecer também à equipe da mandata e à equipe que trabalhou junto à comissão nesse período, e ao conjunto dos movimentos que buscaram a comissão como um canal para conseguirem vocalizar também as suas lutas. Então, um grande abraço, Mônica, um abraço a todos da mesa, aos presentes e uma boa noite. Obrigada, Mauro, Mário. Mauro, Mário, todo mundo junto. Está vendo? Você está me perseguindo. Bom, quero convidar já imediatamente a nossa companheira guerrida, Duda Quiroga, que é vice-presidenta da CUT, Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Muito importante a resistência das mulheres nas centrais sindicais. Eu sempre implicando... Cadê o povo do CETERJ? Está aí? Indalécio. Mulherada firme nas centrais sindicais. Resistência dessa representação tão importante, você tão jovem, que eu conheci... Não sou tão velha assim, mas eu conheci bem, menininha. Hoje, vice-presidenta da CUT. Por favor, obrigada pela sua presença. Você dispõe aí de sete minutos. Cinco minutos. Reduzi agora. Mas não é porque... Não estou capturando a sua fala, não, mas é para a gente deixar todo mundo falar bem. Obrigada, Duda. Boa noite. É que eu acho que... Agora foi. Melhor tirar a máscara. Eu não estava indo. Bom. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Duda Quiroga, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Educação Infantil e Fundamental Primeiro Segmento. Estou na Coordenação Geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP, e na Vice-Presidência da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E aí, Mônica, já citou aqui o Indalésio, que está presente, nosso dirigente também da CUT, mas também estão aqui a nossa companheira Glaucieli, que também é da direção da nossa executiva. Não é à toa que nós estamos em três aqui presentes, diretores da executiva da CUT, no momento, acompanhando a Keila, que a nossa sessoreira esteve aqui mais cedo, tem a ver com a importância que a sua gestão à frente da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social foi para nós, e por isso nós estamos em grupo aqui, entendemos a importância de estarmos prestigiando esse momento. Você já falou que nós nos conhecemos há muito tempo, eu lembro quando nós estávamos lá nas discussões de mulheres e economia, uns 15 anos atrás, 17, sei lá, por aí, pois é. E aí nós vamos andando e vamos nos reencontrando em cada lugar e em cada luta. E acho que das mulheres, já teve uma mulherada superpotente que trouxe aqui um monte de elementos do quanto que essa comissão foi importante para olhar desde as companheiras trabalhadoras domésticas, como minha amiga presidenta do sindicato, Marisabel, falou aí, mas também de outros lugares que nos afetam diretamente no próprio debate da reforma da previdência aqui dessa casa e do pacote de maldades, considerando que, entre nós, por exemplo, da educação, também somos uma maioria de mulheres, e também a mudança no cálculo da previdência afetou diretamente as mulheres, trabalhadoras, professoras, algumas que têm, inclusive, muitos anos em sala de aula e que, na conta lá, idade e tempo, vão ficar, sabe, sei lá, quanto tempo. Eu não conto a minha conta nesse sentido, porque, considerando que eu sou professora desde 1999 e que estou longe de ter idade mínima, eu estou ferrada na regra de transição. Pois é. Bom, mas, olhando o documento e acompanhando o trabalho, é curioso, e pensando desde a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o tanto de lutas que fizemos no último período, que fala da pauta das privatizações, por exemplo, então, eu acho muito importante o destaque da Eletrobras, que você colocou aqui, por exemplo, e a gente passa hoje lá na área de Furnas, em Botafogo, e vê como aquele entorno se esvaziou. Só dentro daquele prédio eram 5 mil trabalhadores e trabalhadoras, que, com certeza, não foram todos para a nova sede ou para os novos locais onde foram alocados os funcionários de carreira, porque os terceirizados todos já saíram ali. E, por mais abraços que a gente tenha feito em Furnas, a gente realmente enfrentou tempos cinzentos em nosso país no último período. E aí a gente vê, não precisa ir longe para ver as consequências desse momento. Você fala também dos petroleiros aqui, e se você pensar o Estado, e aí se você for a Macaé ou a Campos também, ou mais perto aqui em Itaboraí, no Complexo Petroquímico, também a gente vê os impactos dessa mudança da política, que dá uma política de investimento no nosso país e na soberania nacional, para uma política de sucateamento do que é nacional, que eles gostam de dizer que é patriota, mas eu não entendo um patriotismo que desmonta as nossas empresas públicas, e que aprovam legislações, tanto previdenciárias quanto trabalhistas, que, na verdade, só retiram direitos da classe trabalhadora. E, de novo, se você torna a classe trabalhadora ainda mais frágil, eu lembro que há um tempo atrás, há uns anos atrás, a gente estava lá lutando pelo trabalho decente, hoje a gente tem que lutar para ter no mínimo a CLT que a gente tinha antes, porque quando você retira os direitos trabalhistas como feito nesse último período, na verdade, você atinge também majoritariamente nós mulheres, posto que somos a maioria que recebe um ou até dois salários mínimos, e aí eu estive olhando o declínio do salário mínimo estadual aqui também, e me lembrou uma discussão que a gente fez na última Assembleia da Rede Estadual do Rio, que foi no último sábado, nós estávamos falando sobre a insigna para os funcionários de escola, porque, pasmem vocês, na rede estadual, funcionários de escola recebem abaixo do piso. E aí a gente fala, não professores, mas os funcionários de escola de carreira, e aí a gente falava que a insigna tinha que ser nenhum salário abaixo do piso, nenhum salário abaixo do mínimo, e aí começou a discussão de qual era a referência, se era o estadual ou o federal, e a gente chegou à conclusão que no próximo ano, com o nosso resultado eleitoral, considerando o que está proposto, o salário mínimo federal será maior do que o estadual, e até hoje a curva era o contrário. Então, mais uma coisa para a gente se preocupar aqui em relação ao estado do Rio, fora, o companheiro já falou do PIB, e eu estava olhando aqui também no gráfico, a taxa de desemprego do Rio, que é uma das piores do Brasil, só tem dois estados piores que o Rio, então, assim, a gente tem muita luta estadual, muita luta local para fazer, mas que tem que estar atrelada à luta nacional, como a gente fez no último período, quando a gente denunciava, sim, o pacote de maldades, e dizia que ele era um braço da PEC 32. Lá a gente conseguiu engavetar a PEC 32, infelizmente aqui não, a gente ainda tem que estar muito atento, e muito atenta para barrar o retorno debaixo dessa reforma administrativa perversa que eles querem toda hora colocar, mas a gente tem mais esperança agora, com a eleição de um governo progressista, e vamos contar com a Mônica, a galera está propondo aí daqui a dois anos na Câmara dos Vereadores, mas tenho certeza que nas ruas e nas redes, para fazer eslogans, igual você fez quando a gente estava discutindo na PEC 32 do Postinho, estava tentando lembrar exatamente o que você falou naquele dia, mas acho que é assim, precisamos estar dando esse gás com a mulherada, e você é fundamental, porque você é uma referência para todos e todas nós. Então, conte também sempre com a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para a gente seguir nessa luta por trabalho, emprego e renda, digno para todos e todas. Boa noite. Obrigada, Duda. E vou precisar pedir desculpas, porque eu vou precisar me ausentar rapidamente, porque eu estava conversando com o pessoal antes, a gente, um monte de coisa, a gente falava assim, ah, quando passar a eleição a gente faz, quando passar a eleição a gente faz, a gente agora está com uma série de agendas intermináveis. Segundo turno, acabou que o segundo turno a gente faz. Pois é, é isso, e aí eu tenho uma reunião agora, às oito horas da noite ainda. Obrigada, Duda. Pode ficar à vontade, eu sei como é isso, pode ficar à vontade, quando você precisar se retirar. Quero convidar imediatamente o Juan Leal, presidente municipal do PSOL, para fazer a sua saudação na tribuna. Obrigada, Juan. Importante a cidade, economia, economia popular. Tem muita luta para lutar. Boa noite, Mônica. Obrigada pela convite. Boa noite a toda a mesa, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Queria começar reforçando aqui o que o meu camarada Mário já falou, do tamanho do orgulho que é para nós, do PSOL, ter você à frente dessa comissão, Mônica. Porque para nós, socialistas, sem nenhuma dúvida, não existirá saída para essa crise estrutural, se não com a classe trabalhadora no centro dela. Ainda mais num país com tanta desigualdade, num país que ainda sente de maneira muito dura os efeitos da reforma trabalhista, que prometeu milhões de empregos e entregou muito desemprego. Num país que aprovou a lei da terceirização irrestrita, que precarizou quem já era precarizado. Num país que aprovou uma reforma da Previdência, que tirou da minha geração, Mônica, qualquer perspectiva de se aposentar. E tudo isso aliado a uma inflação altíssima, a um governo que, durante quatro anos, com seu negacionismo, assassinou centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Fazer a discussão da centralidade do trabalho nesse país é mais do que necessário. E ainda mais no Rio de Janeiro, que, como o professor Mauro Osório muito bem colocou, se a crise no Brasil é profunda, no Rio de Janeiro é ainda mais. E aí, num Rio que carrega triste marca, de, nesse período, estar lá entre os três primeiros, no pior desempenho de geração de emprego, ter uma mulher negra que sentiu na pele todas as mazelas da informalidade, à frente desse trabalho, é muito representativo. Para nós, aqui do Estado do Rio de Janeiro, a discussão do trabalho é também central, porque nós carregamos aqui não só altíssimos índices de emprego, mas todo o peso da inflação, do altíssimo preço da cesta básica e de como a classe trabalhadora sofre no seu dia a dia para conseguir sobreviver. Hoje, não há nenhuma dúvida que o combate à desigualdade é um debate central, e ele passa necessariamente sobre a discussão do trabalho, emprego e renda. E é importante também falar, Mônica, que, no Rio de Janeiro, um terço da população ocupada está no trabalho informal, e, mesmo assim, o Estado continua tratando o trabalhador informal como bandido, usa as suas forças policiais para reprimir a classe trabalhadora, como se a informalidade fosse uma opção, como se o trabalhador escolhesse não ter direitos, escolhesse não ter profissão. Isso é um enfrentamento que nós precisamos fazer no dia a dia, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que a gente vê a guarda municipal sendo usada cotidianamente para reprimir camelôs na rua. Esse é um debate muito central. Então, eu quero falar, ressaltar do orgulho que é ter para nós, você como presidenta dessa comissão, o orgulho que é para o pessoal carregar todo esse estofo que você produziu nessa comissão, que o seu mandato coletivamente, através da sua equipe, conseguiu produzir, e quero, inclusive, terminar fazendo um convite, porque lá na Câmara Municipal, aqui da capital, nós também estamos à frente da presidência da Comissão do Trabalho, com o mandato do vereador William Seri, e seria muito importante que nós pudéssemos levar todo o acúmulo desse relatório para a Câmara Municipal, para fazer esse debate também, lá no âmbito do município do Rio de Janeiro, que é também um dos municípios onde carrega um dos maiores índices de desemprego, e é importantíssimo esse debate para nós. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, para o pessoal é uma grande honra ter você à frente disso, e tenho certeza que ainda faremos muito mais. Obrigado, Mônica, obrigado a todos e todas. Obrigada, presidente, obrigada, Juan. Quero convidar já imediatamente a Ana Paula Brito, da CTB, Sindicato dos Comerciários, para fazer a sua intervenção. Obrigada por estar conosco. Que bom a gente ver mulheres à frente da luta pelos trabalhadores e trabalhadoras, nesses espaços de protagonismo, das centrais sindicais, que eu implico bastante, Indalécio, muito. Peguei você, você é meu foco agora, sabe que eu te amo, Indalécio. Mas muito masculinizados ainda, muito machistas até. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho ter mulheres como vocês aqui. Muito obrigada. Muito acessível. Se você é sindicalista hoje, nessa luta, você tem tanto amor e carinho. História de luta. E a Central, a CTB, ela entende muito isso. Desde a luta pelo piso regional, que não foi uma luta fácil, foi muito complicada. Uma luta que até agora não terminou. Melhorou? Opa, desculpa, pessoal. Então, a luta do piso, que foi uma luta árdua, a gente acompanhou de perto, tanto que esse mandato se mobilizou com audiência pública, tentando conversar com alguém que fizesse aquele bendito homem que está lá, aquele governador, mandar essa mensagem para a gente conseguir um piso regional aqui adequado, que impacta tanto, que impacta todas as categorias. Porque mesmo se a minha categoria, que eu sou vice-presidente dos sindicatos comerciários, ela faz um acordo coletivo, se não tem um piso regional decente, o nosso acordo coletivo vai ficar rebaixado. Assim como no país inteiro o salário mínimo não teve um ganho real nesses últimos anos, a perspectiva que o Castro tentou fazer aqui é que também não tivesse um piso regional decente. Então, foi importante, impactante esse acesso que nós tivemos enquanto sindicato, enquanto central, a esse mandato, porque em tudo que a gente passou nessa pandemia, todas as demandas a gente foi atendido de forma, com muito respeito, os comerciários, foi uma categoria que esteve à frente, que não parou durante a pandemia. E a gente só conseguiu material EPI por força da lei, por força de mobilização, porque os mercados não queriam dar máscara, não queria obrigar que os clientes usassem máscara para proteger o trabalhador. E uma categoria que sofreu bastante. Quando a gente chegou no sindicato, nós tínhamos 400, 420 mil trabalhadores no comércio na cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem 280. Então, empregos que foram embora e não retornaram, empregos que eram na juventude, nos shoppings, a gente tem muito trabalhador de juventude no shopping, que não conseguiu ali se recolocar no mercado de trabalho. A gente tem mulheres, chefes de famílias nos supermercados, com salários baixos, que saíram e não conseguiram se recolocar, porque na pandemia as pessoas se acostumaram a fazer compra online e o empresário ali acha que é mais lucrativo, porque não tem que pagar comissão. Então, muitos vendedores perderam também seus postos de trabalho. E a situação do trabalhador do comércio do Rio acaba não sendo fácil. A gente tem muita reclamação, tem grandes redes bonitas, famosas na cidade do Rio de Janeiro, que a gente enfrenta problemas como trabalhadoras funcionárias tendo que urinar no próprio caixa de supermercado. E não é uma rede pequena, não, é uma rede grande. Então, a gente, quando leva essas questões para o debate, a gente tem um acolhimento muito grande. Tanto a equipe da Mônica, Carla, Rafael, entre tantos outros, eles sempre nos acolhem. E a gente consegue debater essas questões com muito carinho, com muito respeito. A Mônica sempre esteve muito presente nas demandas que o sindicato traz. A gente teve uma luta que não foi fácil também, a gente acabou não conseguindo, mas foi trazer vacina para os trabalhadores na época da pandemia. Porque estavam na linha de frente, mas eles eram invisíveis. Trabalhador do comércio, a mulher que estava lá no caixa, ninguém nem olha para a cara da trabalhadora do caixa. Você vai passando as coisas, é um profissional que não existe. E ela também continuou não existindo na pandemia, porque não foi tratada como um profissional que merecesse ser vacinado, porque estava lá, trabalhou, abriu todos os dias, os mercados venderam muito, ganharam muito dinheiro na pandemia. E não teve isso refletido em benefícios para o trabalhador. Só tem desrespeito, perda de direitos, perda de postos de trabalho. Então, a gente entende, a gente tem muito carinho, eu não canso de dizer isso, muito respeito por esse mandato, por tudo que ele fez por nós, por tudo que ele fez pelas trabalhadoras do comércio, por tudo que ele fez pelas trabalhadoras do shopping, e dizer que a gente quer muito a Mônica Parlamentar, seja no município, seja voltando aqui para essa casa, porque a gente ainda tem muitas lutas ainda, a gente ainda tem trabalhadoras que o horário da creche não bate com o horário do comércio. Eu tenho uma criança ali que, meu filho, o seu integral da prefeitura, que é onde ele estudava, é até às duas da tarde. Então, quem trabalha no comércio, não tem como, você precisa de uma rede de muito apoio ali para pagar essa criança. Se o mercado abre até às dez da noite, se o shopping funciona até às dez. Então, a gente tem muita luta, muita demanda, e a gente agradece muito, e a gente quer muito caminhar junto com a Mônica, junto com essa equipe maravilhosa, por tudo que ela fez, por todo o carinho, por todo o respeito que ela demonstrou para todos os trabalhadores, para todas as sindicalistas, por todas as centrais da CTB, enfim, parabéns, Mônica, obrigada por tudo. Obrigada, querida. Quando você passar com as suas compras no supermercado, olha para o rosto da caixa, dá um boa noite, elas existem, elas existem. Estava falando aqui com o professor Mauro, que foi uma das coisas mais aviltantes, mais vergonhosas, as operadoras de caixa, a maioria de mulheres nordestinas, negras em sua maioria, não terem sido elencadas como prioridade para a vacina naquela época. Isso foi uma das... Sabe, isso é... A gente lutou, mas, infelizmente, a gente não conseguiu, mas lutamos, estivemos do lado de quem lutou, não é? E, enfim, importante, resistimos ali o quanto deu. Quero convidar o Danilo Firmino para fazer uma saudação pelo PSB, secretário-geral do PSB. Boa noite, Jair. Queridíssima deputada Mônica Francisco, também saudar aqui um grande amigo meu, foi meu professor, está na Comissão de Direito e Trabalho da Lerge, o cara que mais me ensinou sobre direito sindical, sobre a luta dos trabalhadores, a Adécia Bucinji, uma grande referência para mim. Saudar também na presença, na pessoa do Rafael Nunes, todos os membros que trabalharam, ajudaram na feitura desse relatório. Mônica, para você, já não é uma surpresa, grande admiração e a certeza que você é uma grande parceira de todos nós do PSB. Falo enquanto secretário estadual do PSB, trago aqui também os cumprimentos do nosso presidente, Alessandro Molon, que está retornando, ficou até o final lá da feitura do relatório da COP27, está chegando agora, deve estar chegando aqui, não pôde vir, mas trago aqui a saudação do Partido Socialista Brasileiro no Estado do Rio de Janeiro. Dizer que para nós é muito orgulho. Para mim, particularmente, que milito no subúrbio, Mônica, ter você, por esses quatro anos, na presidência da Comissão do Trabalho da Lerge, foi não só um acalanto, mas também uma certeza de que tínhamos alguém para contar. Quando a gente, quando ouvia a Paulinha, que é vice-presidente dos sindicatos comerciários, falar, lembrava ali da luta dos comerciários, das comerciárias, no período da pandemia, nós sabíamos que vários momentos pelo Fala Subúrbio, coletivo que eu coordeno, eu recebia de empresas que obrigavam os trabalhadores, lá em Honório Gurgel, tem uma metalúrgica, as fábricas, que obrigavam os trabalhadores a irem sem EPI, sem revezamento, sem análise qualquer da comorbidade, se cada um tinha, embora algumas fábricas químicas fossem até de setores essenciais, mas aqui era onde nós podíamos encaminhar as denúncias, ali na pandemia. Não só, eu quero ressaltar, Mônica, que o orgulho e a alegria de ter, o Rio de Janeiro ter podido ter um mandato como seu, para nós do PSB isso tem um reconhecimento enorme, porque você sempre foi uma parlamentar que, como na sua trajetória toda, nos conhecemos antes, no movimento social, você sempre foi uma pessoa extremamente de luta e também de muito diálogo, muita capacidade de diálogo e interlocução. E no momento que nós vivemos, não só no país, mas como no Rio de Janeiro, como já foi falado pelo professor Osório, e todos que me antecederam, uma pessoa como você foi uma pessoa, uma parlamentar fundamental, fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras desse Estado. Porque alguém que não tivesse a capacidade de diálogo, independente dos desafios que estavam postos, nós saberíamos que não teria sido tão fácil, não foi fácil, mas teria sido muito mais difícil para aqueles que foram representados por você passar por esse período terrível que a gente passou, não só no Brasil, mas no nosso Estado, com toda a crise política e econômica. E eu costumo dizer, em várias conversas com Mônica, em pautas que tivemos juntos, a gente sempre terminava, olhava um para a cara do outro e falava como está degenerado. Não é, Mônica? Quantas vezes nós olhamos assim, um para o outro, e falamos, meu Deus, onde isso vai parar? Então, estar aqui hoje, Mônica, para mim é um orgulho danado, um orgulho enorme, um orgulho para o PSB, ter em você uma parceira e caminharmos sempre juntos. O Mário falou sobre o que é ser um partido de esquerda, a gente geralmente é acusado de estar só nas pautas identitárias, mas o Partido Socialista Brasileiro também tem o orgulho em ter uma parceira como a Mônica, ter visto esse mandato, e a gente tem certeza, Mônica, como a gente sempre teve, a gente sempre se encontrou na luta, é na luta que a gente se encontra, não estou fazendo nenhuma, mas eu tenho certeza que continuamos caminhando junto, a institucionalidade não nos pauta, o que pauta é a nossa certeza pela luta dos trabalhadores, e a certeza tem em você, Mônica. É isso. Um abraço, boa noite. Obrigada, Danilo. Obrigada. Eu já convido imediatamente o professor Bruno Sobral, economista e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para fazer a sua intervenção. Usa aqui, usa esse aqui. Boa noite. Agora foi. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Bruno Sobral, eu queria agradecer o convite da deputada Mônica, é uma honra estar aqui, acho que todas as vezes que ela me convidou para conversar com a comissão do trabalho, eu nunca faltei, acho que desde o primeiro ano, Mônica, e sempre me orgulhou muito o trabalho, a atuação dela à frente, porque ela sempre foi uma pessoa interessada em querer ouvir, em querer discutir, em querer saber mais sobre outras possibilidades de pensar aquilo que ela estava ali desde sempre, buscando entender esse mundo do trabalho, mas entendendo isso de uma perspectiva, Mauro, que é do desenvolvimento econômico também, ou seja, não é só trazendo, evidentemente, a representação que ela representa, mas entendendo isso dentro dessa perspectiva macro, ou seja, do problema do Rio de Janeiro, de como recuperar a economia do Rio de Janeiro, de todos os desafios para isso, e isso é algo que sempre me orgulhou bastante no mandato dela, tanto me orgulhou, que aqui saúdo o Emanuel, que está no mandato dela, aluno da UERJ, que passou em primeiro lugar na Unicamp, para mestrado, que, então, acho que a contribuição que ele deu e muito disso também ali, desde o início ali, também está aqui o Bruno Cabral ali, que é um dos bolsistas da Rede ProRio, o Bruno Miranda, que é professor, não, ele é técnico, mas que ajuda ali no grupo Teotônio dos Santos e faz parte aqui da mandata também, aqui na base dela, então, tudo isso, nesse entorno aqui, eu me sinto muito representado, e acho que vocês fizeram um trabalho excepcional, claro que com a vinda do Mauro para a comissão, aqui para a assessoria fiscal da LERJ, isso só se engrandeceu, porque aí, e faço já votos aqui, o Mauro tem meu apoio na hora que precisar renovar para continuar a assessoria, que bom que o presidente André Siciliano teve a preocupação de garantir o mandato para a assessoria fiscal, isso é sempre importante para não coincidir com essa, às vezes, mudança de um período eleitoral para o outro, e com certeza, faço votos, que o Mauro continue, espero que ele queira também, mas faço já votos, que ele continue, porque a figura dele é sempre muito representativa, e só ajuda aqui a Casa Parlamentar, é um enorme prazer sempre estar fazendo debates, tendo ele como interlocutor. Parte do convite aqui foi em virtude de a gente ter o projeto ali da Rede ProRio, na UERJ, é um projeto que surge de todo esse movimento de crise do Estado, de defesa da universidade pública, de tentar, e aí já respondendo a uma provocação que o Mauro, você falou que o Mauro faz para você, fez para a gente ali de que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro não seja mais uma federal, então, esse intuito de, a partir da UERJ, não só da UERJ, mas a partir da UERJ, ela assumia essa figura de estar sim querendo debater Rio de Janeiro, chamar, participar dos debates, chamar pares de outras universidades, e espero que, claro, com os desafios que sempre se fazem de estruturar um projeto desse, a gente esteja conseguindo avançar. para finalizar, como bem sabe, a Mônica, eu também estou em um cargo dentro do governo, como subsecretário, parte disso, sempre sendo crítico ao regime de recuperação, a gente ajudou a elaborar o novo plano de recuperação, e eu só faço uma fala que eu acho que é muito importante, que é importante diferenciar o regime de recuperação e todas as críticas que o regime de recuperação, e grifo, todas as críticas que ele merece, o regime de recuperação é uma lei federal, é feita pelo Congresso Nacional, é um campo de lutas que merece ser revisado, como a própria Casa aqui fez uma CPI da dívida que ajuda nesse sentido para colocar, então, os pingos nos is da questão do pacto federativo, e ali foi essa a alternativa que se deu em 2017, em vez de pensar de uma outra maneira alternativa, mas o plano que se fez aqui, nesse enorme conjunto de restrições, busca fazer esse chamamento para pensar ajuste fiscal com o desenvolvimento econômico. Quem lê o plano, claro, tem as partes que são imposições vindas da lei federal, mas quem lê o plano fez, estravou uma luta ali para buscar trazer essa pauta. E hoje, agora, na CEPLAG, nós estamos buscando começar um planejamento estratégico para ajudar a soldar esse processo. Também saúdo a Casa, que recentemente fez uma emenda constitucional, onde coloca como uma exigência, agora, finalmente, todo o governo estadual fazer periodicamente um planejamento estratégico. Eu acho que esse debate é extremamente importante todos aqui estarem juntos. É um debate que é de Estado, não é apenas de governo. e só dessa maneira que nós vamos conseguir, de fato, garantir um desenvolvimento de longo prazo, onde a questão do emprego seja colocada como premissa, ou seja, ajuste fiscal tem que ser pensado com emprego, desenvolvimento econômico tem que ser prioridade de todos os governos que se sucederem, e tem que ter uma estrutura de planejamento organizada, que todos estejam juntos participando disso, uma estrutura participativa para que isso, de fato, crie, aí sim, aí o Mauro vai deixar de ser pessimista, e aí nós consigamos, de fato, porque aí você teve esse ganho institucional, mas eu acho que está maduro essa questão, esse debate, ou seja, já se fala e tem ouvidos e pessoas querendo militar por isso para que nós consigamos organizar isso. Mas já se... E aí acabo terminando aqui, mas já com esse relatório e pelo que eu já vi da atuação da deputada Mônica, ela já deu um grande passo nesse sentido por tudo que ela conseguiu reunir e estar aqui representada nesse dia. Então, parabéns, Mônica, por todo o seu trabalho aqui. Muito obrigada. Quando tem professor, mesmo que seja subsecretário, é bom chamar de professor, porque eu acho que a gente precisa honrar os professores tão aviltados nesses últimos períodos. Já quero imediatamente convidar para fazer uso da palavra o nosso querido diretor do Centro de Documentação e Pesquisa da OAB e secretário da Comissão de Direito Sindical da OAB, Aderson Bucinger de Carvalho, já ovacionado aqui pelo Danilo Firmino. Por favor. Boa noite, deputada Mônica, presidente da Comissão do Trabalho e Securidade Social da Assembleia Legislativa, a pessoa de quem eu saúdo toda a mesa e todos os presentes. É uma honra estar aqui presente e também retribuindo a visita que você já fez várias vezes a ordem, nós tivemos parcerias durante esse período. A Comissão do Trabalho foi extremamente importante nessa pauta, que é uma pauta da OAB também. Para vocês terem uma ideia, na OAB nós temos, relativo a esse tema, temos uma Comissão do Trabalho, uma Comissão de Direito Sindical, a qual eu integro, uma Comissão de Justiça do Trabalho. Então, temos três estruturas lá voltadas para esse tema. porque, e aqui é uma casa de direitos, é uma casa de direitos, é uma casa que se discute de direitos, discute direitos, que são traduzidos depois em legislação, legislação estadual, é uma casa de representação de interesses. E Mônica, Presidenta Mônica, o direito do trabalho, que é a base, que é o objeto da sua comissão, é o direito mais importante no rol dos direitos. eu costumo dizer isso em todos os lugares que vou, na Justiça, na OAB, eu não me canso de dizer isso, que, sem o direito do trabalho, sem o direito daqueles que trabalham, sem a valorização disso, nós deixamos de valorizar a vida, porque não há sociedade, não há vida, não há civilização sem o trabalho. E não é à toa que aqueles governos que são inimigos da civilização, que são inimigos do progresso, da humanidade, atacam, dentre outros ataques, o trabalho, atacam o direito do trabalho. Vide o governo que tivemos aqui, estamos já nos livrando dele, infelizmente. Então, presidenta Mônica, eu não pude ler detalhadamente, mas muitas das referências e informações a respeito de vários trabalhos do seu mandato, consta esse relatório, eu pude acompanhar, nós podemos acompanhar na ordem, e esse relatório é mais do que, a meu ver, um relato do trabalho, é um registro de memória das lutas sociais no Rio de Janeiro, neste bienio. Exatamente. Eu sou diretor de memória da ordem, e costumo, até por ofício, até pelo cargo que ocupo, mas também por identidade com esse tema, o tema da memória é fundamental. E é muito importante este relatório no rol dos relatórios aqui da LERJ, porque aqui está expresso, registrado, registrada, a memória dos que lutaram no Rio, dos que foram vitoriosos em várias lutas, dos que ainda não foram, mas está aqui registrada a luta, o propósito e o objetivo de sê-lo. E com certeza serão que a luta da classe trabalhadora, ela tem tudo para ser vitoriosa, é uma questão de tempo, é uma questão de esforço, é uma questão de propósito e de trabalho. e a sua comissão somou, sem dúvida, no rol das comissões aqui da OAB, da LERJ, ela somou nesta direção, nesse propósito. Destacar aqui que se falar hoje em direito do trabalho, em comissão do trabalho, em exploração das mulheres negras, como o Globo agora teve, nesse final de semana, fez mais um raio-x da exploração dos negros e das negras. O racismo não é só estrutural no Brasil, o racismo é fundante, não é no Brasil, no mundo, ele é fundante, fundante das relações sociais, das relações econômicas nossas. É com base no racismo que se produziu grandes fortunas e que se continua produzindo, porque ele dá lucro. O racismo é fundante das relações econômicas e sociais que vivemos. Eu costumo sempre dizer isso. E esse raio-x do Globo demonstrou isso. O professor Mário deve ter visto, eles mostraram dados que, evidentemente, todos que temos, dispomos, mas é importante que destacou. E aí, eu não poderia deixar de dizer aqui, deputada Mônica, em toda a sua comissão, em todos os presentes, dizer o seguinte, da importância da pauta da revogação da reforma trabalhista. Muito bem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa comissão aqui tem como objeto o trabalho, o nosso assunto aqui é o trabalho e nós temos no Brasil o direito do trabalho de 2017 para cá a par já de outros retrocessos que haviam. que o direito do trabalho ele vem numa sequência de retrocessos. Desde o golpe militar de 64, quando se extinguiu a estabilidade decenária que havia, decenal que havia, quando se introduziu o fundo de garantia, quando se foi já em um processo de aterceirização que veio já durante o regime militar, a terceirização não é fruto só de 90, ela é fruto lá da década de 60 de legislações que começaram a terceirizar, a começar pelo Estado brasileiro, pelo Estado, começar a terceirizar o Estado com legislação específica de terceirização. E, pois bem, a pauta da revoga já, eu faço parte do movimento revoga já, é uma pauta muito importante, porque, se o direito do trabalho já estava até 2017, como eu disse, bastante debilitado, bastante objeto de retrocesso, de 2017 para cá, a situação agravou, mas de tal maneira absurda, a ponto que, hoje, o que prevalece da legislação, aliás, o que consta da legislação, é o negociado sobre o legislado. E como, no direito do trabalho, como nas relações de patrão e de empregado, empregador e empregado, você admitir que o direito do trabalho tenha por base o negociado sobre o legislado. Onde há liberdade de negociação nesse país, onde há liberdade negocial, não existe nenhuma. Então, isso significa o quê? Significa negociar para permitir, viabilizar a pressão patronal, viabilizar a supressão de direitos via esse dispositivo que se incluiu na reforma trabalhista. E o outro foi a terceirização, a legislação de terceirização, só para citar dois casos, que eu considero os mais graves, que é o negociado sobre o legislado e a terceirização, que permite a terceirização total, com exceção da terceirização das equipes de aeronautas, de tripulação de avião, que é a única exceção que tem no Brasil, que ainda não pode terceirizar, mas, de maneira geral, a terceirização nesse país está liberada, está liberada em todas as atividades fins, atividades fins, por lei, por lei. Nós temos um direito de trabalho que diz que o que negocia suplanta, sobrepõe sobre o que é lei e o que negocia, a gente sabe que é fruto da pressão, porque não temos um sindicalismo livre, e dois, a terceirização que está aí legalizada. Então, para terminar, não vou me estender muito, mas, mais uma vez, deputada Mônica, eu realmente sou testemunha, eu acompanhei, eu vi o trabalho, e não poderia ser diferente, porque a deputada, como negra, trabalhadora, feminista, só poderia dar esse enfoque e cara a esta comissão, e realmente o fez, o fez, e o relatório é a memória disso. E, por último, eu aqui me comprometo, se assim desejar, se me enviar por, o Rafael tem o contato direitinho, se me enviar e-mail digital este relatório, eu me comprometo a convertê-lo, converter esse relatório numa revista especial do Centro de Documentação e Pesquisa, que é o instrumento que eu tenho de divulgação no site da Ordem. A gente só pode dizer o que nós podemos fazê-lo. Então, nós temos lá uma parte do site na qual nós publicamos revistas ordinárias e especiais. E as especiais eu reservo não só para trabalho de revistas especiais, mas também para relatórios de bons trabalhos, excelentes trabalhos como esse. E, se desejarem, se me enviarem digitalmente, eu converto numa revista digital com este título, Relatório Bienal do Trabalho da Comissão Presidida pela Vossa Excelência. Está bom? Me comprometo aqui a fazê-lo. Basta me encaminhar e pode me cobrar que eu farei. Está bom? Boa noite aqui. Obrigada, doutora. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada. Lutando pelo direito do trabalho. Porque sem o trabalho não tem vida, não tem sociedade. Só tem... É miséria, é fome e retrocesso. E vamos em frente. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero já convidar para fazer o uso da palavra a nossa companheira Camila Marins, da Revista Brejeira, também uma trabalhadora da comunicação, uma militante da comunicação social, jornalista, e que nos auxiliou durante um tempo importante na elaboração da cartilha do orçamento, na organização, juntamente com a nossa equipe de gênero das plenárias com mulheres para a discussão do orçamento, orçamento e mulheres. Quero fazer uma saudação também aqui à presença da nossa companheira Virginia Figueiredo, nossa companheira da Liga Brasileira de Lésbicas, também da nossa companheira Ana Paula Castro, uma lutadora, porque se nós estamos falando de violação no mundo do trabalho, imagina para as pessoas com deficiência. Então, a Ana Paula sempre nos faz lembrar desse tema com muita responsabilidade. Bem, boa noite. Obrigada, Mônica. Não estava preparada para esse momento. Vou separar a minha fala em dois momentos, um afetivo e um político. Em primeiro lugar, o afetivo, porque eu acho que ele vem acima de tudo sempre. Da minha gratidão a você por tudo que eu aprendi, por todo o acolhimento, todo o processo de escuta, de troca e de ensino, como deve ser a história e a luta das mulheres negras, que é um processo de distribuição e não de concentração. E, com a Mônica, eu só tive distribuição, distribuição de conhecimento, de sabedoria, distribuição da política, porque é assim que nós, mulheres negras, sobrevivemos, distribuindo comida, distribuindo nossos afetos, distribuindo as nossas possibilidades de vida. No campo político, acho que é fundamental esse trabalho da Comissão do Trabalho, principalmente no de que diz respeito às mulheres, porque, se hoje, nós temos trabalhadores carregando comida com fome, nós temos mulheres negras carregando comida com fome sob o risco de sofrerem um assédio sexual, uma violência sexual e até mesmo serem mortas, vítimas da violência policial. E nós sabemos que são as mulheres negras, principalmente sapatonas, que não performam feminilidade, que estão aí na pista, com fome, trabalhando, e vítimas dessa violência do Estado, que a gente precisa falar. No outro momento, a importância do orçamento. A gente vê um orçamento completamente militarizado aqui no Estado, que destina 12 bilhões para a compra de armas e munição, enquanto para as mulheres negras, por exemplo, 5 mil reais, sem qualquer distribuição, um pensamento de moradia para as mulheres negras, ou então, de educação, economia solidária. E quem fez essa disputa foi esse mandato aqui, nessa Alerje e nesse Estado do Rio de Janeiro. Porque foi um debate que foi para além do plenário, foi um debate que foi para o movimento social, foi para a sociedade, ampliando uma discussão econômica por conjunto da sociedade. Porque nos dizem, nos chamam de identitários, mas eu quero dizer para vocês que a gente debate muito orçamento, economia, a gente quer debater uma política econômica que caibam todos os corpos da classe trabalhadora. E nós que somos mulheres negras, LGBTQIA+, estamos à frente das violações trabalhistas e sociais da classe trabalhadora. A Mônica muito bem diz, não farão política sem nós e não o farão. Se um dia a gente puder indicar uma pessoa, ministra da Economia, essa sim, com certeza será Mônica Francisco. Porque queremos ter uma mulher negra, trabalhadora, à frente da economia desse país e é fundamental isso. Por fim, muito obrigada, Mônica. O Estado do Rio de Janeiro ainda tem muito a se desenvolver, a gente passa por um processo de desindustrialização no campo estadual, de desnacionalização no campo nacional, da desnacionalização da nossa economia. A gente tem muito trabalho ainda para fazer e vamos juntas. Obrigada. Obrigada, Camila Marins. A recíproca é verdadeira. Eu quero convidar agora o nosso querido Vinícius Mesquita, que é presidente da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, para fazer uma saudação. Também saudar a presença do nosso companheiro, já posso chamar assim, amigo, Abdu Nasser também, nosso querido assessor do Abdu, esqueci o seu nome, e a gente se conheceu ainda há pouco, mas seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Eu vim para cá também. Mônica, muito feliz em ter você à frente da comissão, uma pessoa que tanto ajudou o nosso segmento, o nosso modelo econômico, que é o cooperativismo, e uma mulher que é um exemplo, uma mulher negra que ocupa um papel importante e que trabalhou em prol de trabalhadores que querem se autorregular, que estão determinados a empreenderem coletivamente e fazerem com que a riqueza do trabalho deles fique na mão deles. Mas eu queria tratar uma questão aqui que eu acho muito sensível nesse momento. Está falando de trabalho, e agora há pouco o nosso companheiro da OAB falou da terceirização, mas nós temos o impedimento de que os trabalhadores que se auto-organizam no Estado do Rio de Janeiro em cooperativas possam ser contratados através destas em serviços terceirizados. O Estado, que teria o papel de promover e incentivar o cooperativismo, que hoje tem uma lei que regula essa ação, que é a 12.690, tem continuamente colocado em seus editais de contratação de serviços a proibição da contratação de cooperativas. Desrespeitando a lei, desrespeitando os trabalhadores que se autorregulam, deixando com que um terceiro fique com a mais-valia, fique com parte desse recurso, não garante que essa riqueza fique na mão de quem gere essa riqueza, de quem trabalha efetivamente para realizar as ações. Isso tem acontecido no Estado do Rio de Janeiro, isso tem acontecido em inúmeros municípios. A gente sabe que teve muito problema no ano passado com cooperativas que se desvirtuaram, não seguiram a lei, ou por desconhecimento da lei, ou porque realmente fizeram mau uso da legislação, nasceu uma legislação por causa disso, em 12690, e a gente tem visto ao longo do tempo o desrespeito a ela. O que a gente tem visto é o direcionamento desses contratos, muitas vezes, a quem interessa, numa parceria política, numa articulação local, e não aos trabalhadores. Então, a gente tem brigado muito aqui no Estado do Rio de Janeiro para que a lei seja respeitada e para que os trabalhadores tenham a condição de se autorregular e de ficar com a riqueza. Os trabalhadores que se organizam em cooperativas de trabalho não são trabalhadores piores do que os que constroem as cooperativas médicas, que são os médicos das Unimeds, do que os trabalhadores que construíram as cooperativas financeiras, nossos Cicobes, nossos Cicreds, que hoje já estão a quinta maior instituição financeira desse país. A gente não pode penalizar aqueles que também querem ter o direito ao trabalho, que também querem garantir que a riqueza fique na mão deles. É isso. Obrigado, deputada. Contamos com vocês e que essa mensagem... Obrigada, Vinícius. Muito obrigada. Eu já passo imediatamente. Muito obrigada pela presença de vocês e que a gente continue discutindo bastante. Para nós, o cooperativismo é fundamental para a gente pensar desenvolvimento futuro. Ninguém pode ficar de fora. Aquela máxima, ninguém solta a mão de ninguém, vamos todos juntos para reconstruir o nosso país. Quero convidar imediatamente Eduardo Medeiros, que é superintendente regional do trabalho, emprego do Estado do Rio de Janeiro, para fazer uso da palavra. Obrigada pela sua presença, Eduardo. Eu sou analista de políticas públicas, o superintendente é o Alex Bolsas, no qual estou aqui a representar. Olha, agora vai falar a pastora. Quando alguém troca assim, coloca a gente num lugar bacana, a gente fala recebo. Recebo. Saudações à mesa, saudações aos presentes, e também saudação à deputada, já com o nosso agradecimento, em nome do Conselho Estadual de Trabalho, Ímpego e Renda, pela sua proximidade com o Conselho, na pessoa do Rafael, que é um saúdo também. É muito importante esse papel da LERJ, estar junto com o Conselho, dentro desse panorama que nós vivemos nos últimos seis anos, com ataques sucessivos aos trabalhadores, como os colegas bem colocaram. E eu gostaria de fazer um recorte, pegando o gancho do colega da UAB, que não basta só a gente lutar por direitos trabalhistas, mas sim por direitos ao trabalho decente. esse recorte, por exemplo, do novo empreendedor, onde nós vemos nossos jovens pedalando debaixo de chuva, entregando comida com fome, como foi bem dito aqui. Definitivamente, para nós que vivemos, trabalhamos e estudamos o mundo do trabalho, esse não é o futuro trabalho que nós queremos para os nossos jovens, aos nossos trabalhadores. Nós queremos trabalho decente, que ele possa, sim, ser um empreendedor, ele possa se autorregular, mas com as garantias devidas. Ele não pode ficar à mercê de uma única opção. O empreendedorismo, ele pode ser uma opção a esse trabalhador, ele deve ser uma opção, mas ele não deve ser a única opção. Nesse sentido, esse novo governo que vem, vem nos dar uma luz para que a gente possa pensar em dias melhores, que vamos, sim, ter mais trabalho para fazer, e contamos sempre com a sua rede, com a sua força, com tudo aquilo que você nos ofereceu. Muito obrigado. Muito obrigada, querido, pela sua presença. Eu já convido imediatamente o nosso companheiro Célio Gari, que é um dos coordenadores do Círculo Laranja, e é importante a gente ouvir, a gente esteve presente na luta da Garizada para garantir um dos trabalhos mais invisibilizados e um dos mais fundamentais. Célio, muito obrigada pela sua presença, Círculo Laranja, sempre presente na luta por dignidade dos trabalhadores da limpeza urbana. Caramba, deputada. Eu vim aqui para prestigiar o seu trabalho, esse relatório bianual que você realizou juntamente com a sua equipe e com diversos profissionais da LERJ. Eu, com certeza, vou ler com muita atenção, mas ouvi aqui várias pessoas falar sobre a sua pessoa como parlamentar. Mas eu lembro que antes de você ser uma parlamentar, você sempre se preocupou com a causa dos trabalhadores. E não basta somente ser parlamentar e ocupar uma cadeira aqui na LERJ. Tem que ter coragem para enfrentar diversos parlamentares que aqui estão ocupando cadeiras, fazendo disserviço contra a classe trabalhadora. Parlamentares que estão a serviço do capital. Parlamentares que estão aqui para privatizar os nossos órgãos públicos. E eu sei a luta que você enfrentou aqui e vem enfrentando em defesa dos servidores públicos estaduais e também dos servidores municipais. A precarização do trabalho hoje, ele se dá no governo federal, municipal e estadual. Os trabalhadores da Conlurbe, por exemplo, são trabalhadores que trabalham oito horas por dia. São trabalhadores que, na sua maior parte, moram na Zona Oeste. são moradores de favela, na sua maioria negras e negros, ou pretos e pretas. Trabalhadores que acordam cedo para fazer a limpeza da nossa cidade. E nós, do Círculo Laranja, nós reivindicamos que os trabalhadores da Conlurbe sejam agentes de saúde ambiental e não sobrenome de um francês Aleixo Gari. Porque são esses trabalhadores que fazem o trabalho preventivo para que a cidade não venha ficar doente. Quando a gente fala da precarização do trabalho, a gente vê o quanto Bolsonaro e sua equipe tentou, tentou não, aprovou diversas fragilidades para beneficiar o capital quando ele fragiliza as normas regulamentadoras. Normas essas que vêm a defender o direito dos trabalhadores no seu processo laboral. Eu lembro de Mônica Francisco na greve de 2022 no qual os trabalhadores estavam lutando por melhores condições de trabalho e por melhores salários. E Mônica Francisco prontamente foi ao encontro desses trabalhadores para saber o que estava acontecendo. Porque havia um impasse entre a Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. Mônica Francisco se colocou à disposição para dialogar para que houvesse uma audiência. E nessa audiência que você, deputada, ajudou para que o trabalhador pudesse ter voz, foi sacramentado um aumento que o trabalhador não teria se não fosse através da sua mediação. Que o prefeito ele queria dar 2,35% para os trabalhadores, mas através do debate da discussão da greve de 11 dias, o trabalhador acabou conquistando 8% de aumento e mais 6% também no ticket de alimentação. E se der um aumento salarial para o servidor público estatutário, o trabalhador vai ter uma compensação em cima para que haja uma... seja alinhado no salário. Então, é com muito orgulho, sabe, deputada, que eu venho aqui dizer que você, além de ser mulher preta, é uma mulher de coragem, uma mulher que em momento nenhum abaixou a cabeça, em momento nenhum você se afastou dos trabalhadores. A gente percebe que o parlamentar ele tem compromisso com os trabalhadores quando ele faz parte de uma comissão e ele se coloca em defesa daqueles que ele representa. Porque muitas das vezes o parlamentar está aqui, faz parte de uma comissão, você não sabe nem o que ele faz no seu dia a dia. E a Mônica Francisco foi lá e falou, eu faço parte da comissão de trabalho e vim aqui para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Então, essa sua imagem, essa sua luta, ela vai ficar marcada junto a uma categoria que vem sofrendo no seu dia a dia. Uma categoria que nem o Estado, nem o município, não o governo federal, tiveram a sensibilidade no momento de pandemia, onde milhares de pessoas estavam morrendo, colocaram na listagem de prioridade da vacinação. Trabalhadores que acordam cedo, frequentam trens lotados, BRT lotado. Trabalhadores que também estavam transmitindo a Covid por falta de equipamento de proteção individual. Trabalhadores que vieram a óbito por falta de políticas públicas, sim. Eu desci aqui embaixo e pude ver, sabe, o quanto o Estado abandona o nosso povo. são centenas de mulheres, crianças, e eu pude perceber que na sua maior parte são negras e negros dormindo debaixo da marquise. São pessoas que perderam o seu trabalho, que não conseguiram honrar os seus aluguéis, e que o governo do Estado, do município e do governo federal não têm competência para gerar oportunidade de moradia e de emprego. abandonem essas pessoas, como o rapaz que estava aqui anteriormente a mim falou. Não basta falar só de trabalho, mas tem que dar, se preocupar em dar oportunidade de emprego. O que falta hoje no parlamento é pessoas que tenham identificação com a classe pobre, porque é o trabalhador, o salariado que movimenta a economia desse país. E, no entanto, nós pagamos altíssimo salário a esses parlamentares para eles não fazer nada e nos abandonar e provar leis contra nós e privatizar o nosso patrimônio público. Então, acho que nós temos que ser sinceros e dizer que nós precisamos eleger, sim, mais parlamentares, progressistas, que têm comprometimento com a cidade, com o Estado e com o nosso país. Então, a você, deputada, eu saldo as minhas palmas para você pela sua coragem, pela sua determinação. E eu espero, sim, que você continue na luta e que você seja eleita vereadora, porque eu sei, você uma vez eleita vereadora, eu sei que o trabalhador vai ter voz, principalmente as mulheres, as crianças e o povo preto. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Eu já quero convidar o nosso professor, querido Indalécio Silva, representando aqui o CETERJ, o Conselho Estadual dos Trabalhadores, a Bancada dos Trabalhadores e também secretário dos Direitos Humanos da CUT. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu não conhecia essa pessoa maravilhosa que está ali na minha frente, a Mônica. Eu sou do Conselho Estadual de Emprego, sou da CUT e sou diretor do Sindicato de Metalúrgico. Eu estava escutando aqui algumas coisas que é verdadeiro. Tem umas profissões que deram a vida para salvar outras. Saúde, médicos, enfermeiros. E esse estado onde a gente coloca o que você está falando nunca tratou bem, mas foram eles que deram a vida, Mônica. e essa vida eu e você discutimos em quatro comissões aqui, a plenária aqui, discutimos, colocamos. Agora, tem outras coisas que é mais importante que a gente fala sobre a vida. O Osório que está aqui na minha frente, pessoa maravilhosa, eu tenho mania de falar que o estado do Rio de Janeiro, o nosso município, ele é mais rico do que o estado. Ele tem 43% da população. A CEDAI depende daqui de 80% de vender esse município, a receita. E as grandes tecnologias estão nesse município. Mas, fora do município, nós estamos em muitos municípios importantes. Eu estou falando isso porque a Mônica, ela tem uma coisa que é maravilhosa. Primeiro, de ser negra. Segundo, de ser mulher. mãe, ela sabe o sofrimento que a comunidade que mora em favelas passa. Principalmente duas favelas que estão vivendo uma crise. A do jacaré, que está ocupada há 10 meses pela polícia, e a em Manguinhos. Por que nós estamos colocando isso? Porque ali tem dois pontos importantes de ferrovia que as pessoas trabalham. e eu estava, como eu sou do Conselho Estadual de Emprego e Rede, eu estava discutindo que os bandidos construíram entre a escola, a escola de samba e a escola, eles traparam a rua lá em Manguinhos. A pessoa tinha que andar quase um quilômetro para ir novamente apanhar o trem. Sabe o que é um quilômetro para andar a pé? Essas pessoas correm há quatro horas. ou chegam uma hora para voltar para a sua casa. E como são agredidos pelos policiais militares corruptos, essa que é a verdade, e essas pessoas são agredidas. E você vai para onde? Olha só. Sabe por que eu estou falando isso, Mônica? Porque é de tanto eu colocar isso no Conselho Estadual de Emprego e Renda, onde eu sou conselheiro pela CUT, é ser há um mês a prefeitura, mas a polícia tirou, derrubou, eu quero parabenizar, porque as pessoas têm medo. Você fala isso, você confronta tanto os milicianos como o pessoal que são bandido. Então, esse estado que nós estamos discutindo aqui, que a Mônica está, e eu fico triste dela sair, eu estava olhando, porque nós debatemos, fizemos grande assembleia, grande participação, e aí nós temos que discutir algumas coisas que é importante, quando a gente fala do emprego e renda, só para você ter ideia, esse governador que está eleito aí, o piso regional tem 38,5% de defasagem, ele nunca mandou a sua promessa para a Leste para discutir, e não vai mandar agora. Isso afeta quem? Os trabalhadores dos mestres, que esvais trabalhadores que não têm sindicato. Isso não é uma postura qualquer, isso é uma postura que nós temos que discutir hoje, quero parabenizar você colocando, com os trabalhadores, trabalhadores que votaram nos candidatos errados. O Castro foi eleito, o Castro tem processo, a polícia dele está envolvida em corrupção, não sei o que estou falando, na semana passada pegaram policiais vendendo arma, vendendo cocaína no Estado, foi a polícia que mesmo pegou. E essa mesma polícia, que é paga pelo dinheiro dos trabalhadores, trabalhador do Estado, é eles que imprimem o terror nas comunidades. Faz acordo com a milícia, faz acordo com os bandidos, tanto do comando vermelho, comando azul, qualquer, e quem fica mal mesmo, sabe por que eu estou colocando isso? Porque a bala perdida vem nisso, mata jovem, mata criança, mata pessoa dentro de casa, mata qualquer um. E, por outro lado, também, eu estava escutando o Osório falar, é verdade, tem muitos policiais honestos também que morrem no confronto. e tem muitos policiais também envolvidos com o marco tráfico, das piores coisas que tem. E quem sofre isso é os trabalhadores que saem de casa quatro horas da manhã ou chegam duas horas da noite. Eu queria agradecer, colocar, Mônica, eu estou à disposição, qualquer coisa que você precisar de mim, tanto na CUT, eu estou aí para amizar a todos e a todas e eu quero, fico triste você não ser eleita, vou te falar por que antes de eu encerrar. É uma mulher guerreira, é uma mulher que sabe a dor dos sofrimentos que é negra, que tem filho, que é carente, que passou por todas as dificuldades na vida. E aqui, infelizmente, nós, trabalhadores, temos que discutir com as nossas comunidades, que seja qualquer, que nós estamos votando errado. Com toda a coisa que eu quero falar na vida, que eu já dou aula, sou ingênuo, mas é muito triste isso. Obrigado, Mônica, desculpa. Obrigada, meu querido. Não, não precisa pedir desculpa. É só porque a gente quer encerrar as nove, talvez a gente passe cinco minutinhos, porque eu sei que está todo mundo muito cansado, mas um evento como esse é impossível a gente não abrir para as falas, porque a gente precisa da fala para a nossa classe trabalhadora. E é muito importante a ocupação desse espaço. Eu quero convidar já imediatamente para fazer o uso da palavra... O Bruno já foi, não é? Acho que o Bruno já foi. Então, eu quero convidar imediatamente para fazer o uso da palavra o Wagner Bezerra da Sinfito, Sindicato dos Fisioterapeutas. Por favor, Wagner. Eu não sei se esse microfone está funcionando, que é até mais rápido. Pode ir para a tribuna, por favor. Vamos ocupar. Saudações. Boa noite a todos. E saudações, deputada Mônica Francisco e todos os pares aqui presentes, todos os profissionais, servidores, profissionais, líderes. E é um momento importante para nós essa oportunidade de falar aqui na plenária com essa concessão gentil da deputada. Vou só mexer aqui um pouquinho, fica melhor. Primeiramente, agradecer essa possibilidade de nós estarmos aqui da fisioterapia e da terapia ocupacional estar aqui presente pelo convite do seu gabinete. Eu que faço parte do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro, mas também integro o Conselho Profissional, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da segunda região, o Crefito 2, e as demais entidades representativas que comandam a nossa gestão, dez entidades importantes, estão sempre caminhando conosco, com a FB, a FERG, a SOBRAFIR, a BRAFIM, a BRASFIPIX, a TOERG, a BRATO e a BTO, são entidades de especialidades muito importantes que caminham conosco na composição política, nas ações que nós realizamos e que se sentem muito, muito agradecidos pela sua acolhida, pelo seu entendimento da fisioterapia e da terapia ocupacional. A fisioterapia tem 15 especialidades, a terapia ocupacional tem sete especialidades, nós somos 400 mil profissionais no Brasil, aqui no Rio de Janeiro somos um pouco mais de 60 mil profissionais, 15 especialidades, como eu disse, na fisioterapia e sete na terapia ocupacional e que cresceu muito no período da pandemia. Esse enfrentamento da COVID foi muito importante para dar esse acento, para dar esse vislumbre às profissões da fisioterapia e da terapia ocupacional e ali podemos mostrar uma parte importante e significativa da fisioterapia. Nós podemos mostrar muito mais dentro das especialidades e é importante falar aqui dentro desse plenário, nesse espaço onde nós temos leis que precisam ser aprovadas e diretamente nós queremos agradecer a sua acolhida, a sua sensibilidade em acolher a nossa PL. 3446 que se tornou a lei 9859 que é a lei do APL era a PL do descanso dos fisioterapeutas que para nós sempre sabedores de situações inusitadas, desumanas até, relegadas ao fisioterapeuta onde eles não tinham condições de descansar em lugares apropriados, às vezes até no chão. Então, isso foi naturalmente combatido, nós conhecemos a trajetória da deputada em estar sempre nesse combate às situações discriminatórias, restritivas e com muito empenho e com muita sensibilidade acolheu o nosso tema, defendeu aqui bravamente e conseguiu a aprovação dessa lei que é um impulso importante para nós e que faz parte exatamente do reconhecimento dessas profissões aqui dentro dessa casa. E nós queremos, deputada, e eu vou continuar, nós vamos continuar tratando a deputada dessa maneira, independente do que aconteceu. Para nós é tão importante nós termos parlamentares, pessoas aqui dentro dessa casa com a ciência, um entendimento do que significa fisioterapia, terapia ocupacional e o quanto nós podemos contribuir nas políticas de saúde pública. É fundamental a participação de todos nesse entendimento e as entidades representativas estão à disposição de todos os senhores para poder explicar as técnicas, as intervenções que nós podemos fazer porque nós atuamos nos tratamentos, nas promoções e nas prevenções de saúde. Na baixa, na média e na alta complexidade. E que o mundo possa, o mundo da política possa entender melhor e com mais profundidade o sentido dessas importantes ciências da saúde, a fisioterapia, a terapia ocupacional. Não quero tomar o tempo porque existem outras lideranças importantes que precisam ser ouvidas aqui e queria deixar em nome de todas as entidades representativas o nosso agradecimento deputada ao seu gabinete, ao seu empenho em defender essa pauta que foi tão importante para nós e nós reconhecemos a deputada como uma parceira, como uma grande amiga na nossa atividade, nas nossas incursões políticas. Obrigado, saudações, um forte abraço e o melhor, prospere sempre. Um grande abraço a todos, saudações. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu já quero convidar Raimundo Carrapa do Portal Favelas e Heitor Silva do Movimento Popular de Favelas para ocupar as duas tribunas iniciando a fala pelo nosso companheiro ali da Vila Kennedy da nossa famosa VK, Raimundo Carrapa do Portal de Favelas. Vou pedir um pouco mais de objetividade, tem uma outra tribuna ali. Então, quando o Heitor terminar, Carrapa imediatamente, vou pedir objetividade dos companheiros. A gente já está caminhando para o final, vamos encerrar com a fala da nossa referência na luta do Movimento Negro Unificado, Leninha, para encerrar a atividade de hoje. Obrigado, deputada. Parabenizar o trabalho seu e da comissão, que está bem interessante. e falar um pouquinho sobre isso, sobre vocações e os problemas do Estado. O Mauro Osório foi bastante feliz. As vocações claras do Estado do Rio de Janeiro, petróleo e gás, indústria farmacêutica e complexo metal-mecânico. E aí, os problemas. E os problemas, e aqui eu relembro uma figura que foi uma liderança com quem eu convivi no partido. Eu fui do PDT, Leonel Brizola. E aí, a gente remete para uma coisa que se chama imperialismo. Parece uma coisa velha, o pessoal gosta de dizer que isso é velho. Você não entende a crise da Petrobras se você não entender a interferência e os interesses em torno do pré-sal. Você não consegue entender o que aconteceu com a Petrobras se não entender os interesses em destruir a petroquímica, em transformar a reserva de petróleo, que basicamente é a Fluminense, em apenas produção de óleo e gás, e não refino. A gente não consegue entender como um Estado que tem a concentração da grande parte da produção farmacêutica brasileira, que, na verdade, nada mais é do que a produção de vidrinho e bula, porque as receitas que estão ali dentro são todas de propriedade de patentes internacionais. E aí a gente vê um governo entreguista como esse, que aí está, que perseguiu tudo o que estava ligado à ciência e tecnologia. A Fiocruz, da qual eu faço parte, só escapou por causa da pandemia, senão teria sido destruída também. E, por último, mas não menos importante, a construção naval, importante no nosso Estado. nós temos todas as condições e fomos convencidos pelo imperialismo de que o importante era comprar o mais barato, e o mais barato significa comprar plataformas e navios produzidos na Coreia, em detrimento da produção nacional. E aí a gente exporta emprego do Brasil para o Extremo Oriente. Então, essas são questões que estão colocadas na ordem do dia, e o trabalho da comissão é superimportante porque centraliza um debate, que é isso que o Mauro Osório falou, falta ao Fluminense um olhar para o seu Estado. A gente pensa Brasil, e isso é uma característica nossa, não é, por exemplo, uma característica dos paulistas, que não tiveram o menor problema em aprovar a Lei Candi, que saqueia Rio de Janeiro e Minas Gerais, Minas Gerais por causa dos minérios e o Rio de Janeiro por causa do petróleo. Se não tivesse a Lei Candi, nós não estaríamos hoje no buraco fiscal que nós estamos. Então, falta, terminando, falta ao povo Fluminense essa visão mais voltada para si. Devemos ser generosos, aqui no Rio de Janeiro é assim, o nosso jornal é o Globo, aí quando você olha o São Paulo, é o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, nos falta um pouco essa visão, que ela é fundamental para a gente se posicionar no debate nacional a partir dessas vocações, construção naval, petróleo e gás e indústria farmacêutica, mas nenhuma delas se concretiza se nós não enfrentarmos o imperialismo. Obrigado. Muito obrigada, Heitor Mor, maravilhoso, como sempre. Antes de passar a palavra para o Carrapa, eu quero saudar também a presença de Rafael Maçoto, trabalhador da cultura, também tão combatida nesse período nefasto do governo Bolsonaro. então a gente tem que ressaltar aqui a resistência da cultura, das artes nesse período tão importante para a nossa saúde mental. Obrigada, Maçoto, pela sua presença e também a presença do senhor Osvaldo aqui do MNU, uma figura ímpar, maravilhosa demais. Carrapa, por favor. Bom, normalmente, quando alguém de esquerda fala assim, eu vou ser mais breve possível, ele está mentindo. Mas acreditem, eu estou falando a verdade. Até porque eu moro na Vila Kennedy, Vila Kennedy, fica na zona oeste do Rio, e o meu ônibus só funciona até nove e meia. Então, eu tenho 30 minutos para sair daqui e pegar a condição e voltar para casa. E antes do tiroteio de 10 horas, porque senão eu posso passar mal por lá. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui essa questão do trabalho, Mônica, e todos e todas presentes. O trabalho, ele começa quando você sai de casa. E nessa saída de casa é exatamente o problema que a gente que mora na zona oeste enfrenta. A gente enfrenta o problema do transporte. O transporte na zona oeste é muito ruim. As linhas de ônibus desapareceram. E, principalmente, no local onde eu moro, não tem acesso a trem. Para eu pegar o trem, eu tenho que pegar um ônibus. Então, seria até interessante que a Mônica Benício estivesse aqui, porque seria um reforço para a gente apresentar essa denúncia, isso em termos de denúncia, na questão do deslocamento, da mobilidade para a gente trabalhar. Entendeu? Eu, por exemplo, morando lá onde moro, eu trabalho em Copacabana. em Copacabana, para eu não chegar atrasado, o meu patrão, que, vamos ressaltar aqui, é bolsonarista, ele paga a passagem do metrô. E eu já estou começando a me tornar um funcionário muito caro. E eu tenho 58 anos de idade. Quer dizer, eu vi o... Perdão. Eu vi o companheiro presidente municipal do PSOL dizer por que o Bolsonaro cortou o direito da minha geração de se aposentar. Não é só a geração dele, a minha também. Eu não consegui me aposentar porque, na minha época, existia a aposentadoria proporcional e a lei que o Bolsonaro assinou acabou, de vez por todas, com essa possibilidade. Para terminar, e é verdade, para terminar mesmo, pelas falas que eu tenho escutado aqui e não só aqui nessa casa, nessa plenária, mas até pelas ruas, todo governo, todo governo que termina, ele deixa um legado. O governo do Bolsonaro vai deixar sequelas. Boa noite a todos. Obrigada, Carrapa. Quero convidar já Felipe dos Anjos, representante da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro e saudar também os companheiros metroviários, uma luta que a gente... A luta foi de vocês. A luta foi de vocês. vamos juntos. A gente continua na luta. Juntas e juntos. Maravilhosa. Um beijo, querida. Felipe. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos e todas. Sou Felipe dos Anjos, secretário-geral da Federação de Favelas. E durante um tempo fiz parte também da mandata, fiz parte da equipe da companheira Mônica Francisco. E que... Mônica, aqui eu trago a saudação do presidente Rocino e da nossa diretoria e aqui firmar o compromisso de que qualquer escolha que você faça, independente da escolha que você tome a partir de hoje, a gente vai te apoiar, a gente vai estar do seu lado, você pode contar com o nosso apoio, minha amiga, para o que der e vier. Infelizmente, você não foi reeleito, eu podia aqui estar pegando um pneu enrolado na bandeira do Brasil, não aceitar o resultado, estar aqui na porta da Alerj também, bolado, ah, não quero, não vou. Mas, infelizmente, não é assim que a gente age, a gente respeita a democracia e a gente respeita as urnas. Diferente da extrema direita, não é maluco, essas pessoas, alguns têm problemas, mas a maioria não tem, não é bolsonarista, o nome dessas pessoas que estão aí, que não respeitam a democracia, esse espectro político tem nome, é perigoso, é extrema direita. Inclusive, a extrema direita vai ocupar, infelizmente, esse parlamento e Cláudio Castro, que é da extrema direita, foi reeleito para ser governador do estado do Rio de Janeiro. E eu acho que é nesse sentido que esse relatório, Mônica, faz muito sentido, vai ser muito importante, porque para você debater com a extrema direita, você tem que trazer o debate para o nosso campo, que é o debate qualificado, que é o debate de números, é o debate dos dados, do levantamento dos dados. E esse relatório vem num momento também muito complicado do país, que o mercado, ele está, o mercado está nervoso, porque a gente está discutindo Bolsa Família para dar 600 reais para que as pessoas possam comer, Mônica, se alimentar. Esse é o país que a gente vive, e esse é o cenário em que a gente está agora. E eu acho que esse seu relatório vai ser fundamental. E tendo em vista também que a maioria dos lares, principalmente nas favelas, são chefiadas por mulheres negras, e nós temos que, através de política pública, identificar a realidade para poder gerar a política pública correta. Mônica, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. e a gente queria, mais uma vez, reforçar o nosso apoio a você. Muito obrigado a todos e todas. Boa noite. Obrigada, querido. Fazer referência também aos trabalhadores e trabalhadoras da comunicação popular, Miramar, companheiro ali também do Portal de Favelas. Muito bom. A comunicação popular, importantíssima na resistência contra as fake news. E saudar a nossa companheira Neuza Oliveira, que também nos auxiliou na produção desse relatório que está em isolamento por conta da Covid, mas está bem, e assistindo, acompanhando aí a nossa entrega desse relatório, que, como disse muito bem aqui o Aderson, é um documento de memória da luta da classe trabalhadora no estado do Rio de Janeiro. Então, passar a palavra para a nossa querida Leninha, do Movimento Negro Unificado, uma mulher negra da Baixada, que vai fazer a última, a penúltima fala, a última é a minha, mas vai ser breve, eu prometo. A gente não pode demorar, porque a gente precisa entregar aqui o plenário da Alerje. Oi, 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 peraí, 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 está desligado? Aperta o botãozinho, Leninha. Pronto. Esse? Ui! Bom, começando, assim, dizendo, fazendo uma saudação quilombolas a todas e a todos, dizer que obrigada por todo o carinho e atenção que vocês têm tido comigo. sou uma mulher negra, não é, Osvaldo? Mulher negra, de favela, não vou utilizar todo o tempo que eu ouvi aqui das saudações anteriores, mas quero dizer que nós, o Movimento Negro Unificado, o MNU, com 44 anos de existência, a O, Sindespreve, Sindicato de Previdência e Saúde, nós, essas duas organizações e a nossa secretaria, que é a minha, e do Osvaldo, a nossa organização, que é a Secretaria de Gênero, Raça e Etnia, de tudo que eu ouvi, consegui assimilar na questão do trabalho, eu teve uma fala de um jovem devido às culhamboses do Covid, eu só estou com 10% da minha visão, então, muitas das vezes eu vejo, assim, aquele vulto, não consigo ver, mas teve um jovem que pontuou, Mônica, e eu não li, porque eu não consigo ler letras pequenas, vou pedir minha neta, meus netos, para ler em casa, mas, esse documento que foi construído aqui na questão do trabalho, é reflexo de tudo que você veio trazendo para nós como essa representação nossa, como deputada estadual. Nós, a Ivanete já falou aqui do fórum, eu reafirmo que nós, em Duque de Caxias, sempre tivemos a presença da deputada Mônica Francisco em todas as questões, seja do trabalho, seja das ações populares. E, quando eu vi o menino falar aqui, eu acho que é menino, pelo menos ele era magrinho, quando eu vi o menino falar aqui do que acontece hoje no nosso país, com os trabalhadores informais, com os camelôs, com aqueles pessoas que catam latinha e que catam garrafa e chegam lá para vender hoje e não conseguem trazer o sustento para a sua casa, quando a maioria da nossa população perdeu a sua habitação, a sua casa e hoje mora na rua, o trabalho, o que foi construído aqui pela deputada, pela comissão, por todos nós, nós temos que não só agradecer, mas temos que referenciar essa luta, porque eu sou uma servidora municipal aposentada, eu consegui aposentadoria, mas muitos não irão conseguir, sejam eles velhos ou novos, não irão conseguir aposentadoria, e nós temos aqui esta parlamentar, que até o dia 31 é parlamentar, a nossa parlamentar que construiu algo do trabalho, então, para encerrar, que a Mônica já fez o sinal, ela sabe que eu falo mais do que a preta do leite, então, para encerrar, Mônica, eu quero dizer para você o seguinte, você é mulher preta, é mulher negra, senão Oswaldo me bate, uma mulher de luta e uma mulher de fé, da mesma fé como eu, por ser evangélica também, então, o que nós precisamos é continuarmos na nossa fé, quero dizer que aquele bando de Caxias, a mulherada, vai invadir aqui, antes de você sair, porque não está perguntando se você quer, não está perguntando para o pessoal se vai dar legenda, nós vamos eleger Mônica Francisco, vereadora e deputada estadual ou federal, daqui é o período que for necessário, obrigada. Leninha, não é fácil não, Lúcia, obrigada, querida, maravilhosa, nossa secretária, assessora, amiga, maravilhosa, palmas, para a Lúcia, para a equipe da Comissão do Trabalho, para nós, trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras, agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras da TV Alérgica, que estiveram conosco, da técnica, obrigada pela organização, pelo cerimonial, obrigada, mesa, pela presença, as falas todas muito importantes, obrigada pelo pessoal da Brigada de Incêndio aí também, zelando pela nossa segurança, nossas seguranças, seguimos firmes até a vitória da classe trabalhadora, seguimos em luta, juntas e firmes, e juntos, e juntas, senão a Ana Paula me pega. Um beijo enorme para todo mundo, vamos à luta, estamos juntos. Declaro encerrada essa cerimônia de lançamento do relatório bianual da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Lérgica. da Comissão de Trabalho 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 da Comissão de Trabalho